Agora, um, dois, um, dois, tá certo. Obrigado. Vamos. Olá, torcedor pernambucano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Domingo, dia 21 de janeiro. Já estamos com imagens da Arena de Pernambuco, duelo que vai ser entre Retro e Petrolina, marcado para iniciar às 19h, nesse domingo, muito movimentado no futebol pernambucano. Para você que não me conhece, eu sou o Bruno Noblar, é um prazer inenarrável estar em sua companhia. Vou trabalhar ao lado do Jorge Lucas, que vai ser o nosso comentarista, você já está nos vendo aí na tela da TV FPF, e também do Lucas Vasconcelos, que vai ser o nosso repórter na Arena de Pernambuco, nessa noite de domingo. Como estamos com pouco tempo antes da bola rolar, já vamos com o Lucas, primeiras informações do jogo. Lucas Vasconcelos, muito boa noite para você, meu amigo, boa transmissão. Primeiras informações aí da Arena, Lucas. Boa noite, Bruno Noblar. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar com a gente mais um show de transmissão aqui na tela da TV FPF. Retro e Petrolina, né? É o confronto que vai fechar esse dia de domingo aqui, para você que gosta de acompanhar o futebol da nossa terrinha. O Retro com uma novidade em relação ao jogo do ano passado, ao último jogo, né? Contra a equipe do esporte, o Alencar sai e quem entra no lugar do jogador é o Richard Franco. Daqui a pouco a gente vai passar a escalação. E do lado da equipe do Petrolina, Bruno Noblar, três modificações. As três modificações de três jogadores que atuam do meio para frente. Uma coisa que vocês vão comentar até um pouco mais, até porque a equipe do Petrolina só tem um gol na competição. Então, o técnico William Lima decidiu fazer essas alterações em relação à equipe que fez o último jogo contra a equipe do Maguari. E já adiantando a palavra, as primeiras palavras dessa partida, pude entrevistar há pouco tanto o técnico da equipe do Retro, o Vinícius Bergantin, e o técnico William Lima da equipe do Petrolina. E a produção vai colocar essas entrevistas para você conferir. E a produção vai colocar essas entrevistas para você conferir. E agora a gente teve um empate contra o Maguari. E a expectativa é que a gente faça um bom jogo hoje e consiga somar, que é o mais importante para essa competição que está iniciando. Mas começa a afundilar e a gente precisa pontuar. Como tem sido feito o trabalho nesses três jogos distante da sua cidade, da equipe do Petrolina? Vamos já ficar com imagens da Arena de Pernambuco. Teve um pequeno problema aí no áudio da entrevista do Lucas com o William Lima. Ele falou também com o técnico Vinícius Bergantin, do Petrolina. Vamos tentar escutar aí a entrevista do Lucas Vasconcelos. Estamos agora com o Vinícius Bergantin, treinador da equipe do Retro. Vinícius, muito boa noite. Queria saber a sua expectativa para esse confronto contra a boa equipe do Petrolina, que será representante pernambucana, assim como o Retro, na Série D do Campeonato Brasileiro. O que fazer para manter esse retrospecto positivo do time em 2024? Muito boa noite. Boa noite, é verdade. A gente espera um jogo muito difícil. Uma equipe que também está na Série D. A gente estudou muito a sua maneira de jogar, os seus jogadores individualmente. Uma equipe de qualidade. Fez um jogo muito bom aqui contra o esporte na Arena. E a gente tem que continuar com o nosso padrão de jogo, respeitando os pontos fortes da equipe do Petrolina, tentar trabalhar para que eles não apareçam. E fazer o jogo, buscar sempre achar os espaços dentro do campo, buscar sempre chegar no último terço e concluir as jogadas. Buscar sempre ter esse controle com a bola, ser muito agressivo sem a bola, sabendo que a gente vai ter um adversário bastante forte e experiente também. Tranquilo. Foi a palavra aí do Lucas com o Vinícius Bergantin, também com o técnico William Lima, do Petrolina. O Lucas tentou pegar uma palavrinha dos dois antes da bola começar a rolar na Arena. Nada das equipes ainda em campo, né Lucas? São seis da noite, mais cinquenta e seis minutos. Daqui a pouco o Lucas vai trazer informação direto do gramado da Arena. Você fornece o like e se inscreve. É só o começo de transmissão aqui da tela da TV FPF Bet Nacional. Você vai acompanhar esse jogo que está marcado para iniciar às sete horas da noite. Ontem começamos a terceira rodada do Campeonato Pernambucano Bet Nacional 2024 com o Clássico das Multidões. Direto da Arena de Pernambuco, o esporte venceu por 2x1 o Santa Cruz. Hoje, nós já tivemos com transmissão da TV FPF o duelo entre Flamengo de Arco Verde e Central, esse jogo no Artur Tavares de Melo em Bonito, partida de cinco gols e que o Central venceu pelo placar de 3x2. A patativa caroaruense. O Central está com nove pontos na classificação e começa na liderança desse jogo. Por quê? Porque o Retro pode vencer e chegar aos mesmos nove pontos. Mas, por enquanto, o Náutico vai empatando em 0x0 com o Maguari, jogo dos aflitos, que você pode acompanhar no canal Golt. E, com esse resultado, o Central fica na liderança com nove pontos e o Náutico em segundo lugar com sete. O Retro, em caso de vitória, vai pular para nove pontos conquistados e aí pode voltar à primeira colocação do campeonato pernambucano. O Petrolina, até agora, tem um ponto em dois jogos. Perdeu na estreia para o esporte por 1x0 e, no jogo anterior, empatou em 1x1 diante do Maguari, esse jogo que foi lá em Bonito. Lucas Vasconcelos, equipes ainda não entraram em campo, não é isso, Lucas? Exatamente, Bruno Noblá. Daqui a pouco, todo o protocolo começa, né? Alguns jogadores já começam a se destinar para o banco de reservas. Os jogadores do banco de reservas da equipe do Petrolina já estão no banco. E, nesse momento, os jogadores da equipe do Retro, os reservas, se direcionando também ao banco de reservas, mas ainda não estão se caminhando os titulares. Maravilha! Na tela da TV FPF Bet Nacional, a torcida do Retro, que já viu a movimentação do banco de reservas, os jogadores subindo no gramado, e já começou a fazer a sua festa e aplaudir lá em São Lourenço da Mata. No ano passado, o Retro e o Petrolina se enfrentaram aí mesmo na arena e empataram pelo placar de 0x0. Agora sim, equipes subindo no gramado, o Retro vem com seu padrão todo azul e o Petrolina vai jogar todo de branco. Equipes em campo e também o quarteto de arbitragem em São Lourenço da Mata, esse jogo que está marcado para começar às 19h. Você fornece o like e se inscreve. Faltam menos de 10 pessoas para a gente alcançar a meta aqui de 93 mil inscritos. Vamos para a execução do hino do estado de Pernambuco, direto da arena. Pernambuco, direto do hino do estado de Pernambuco, direto da arena. Pernambuco, direto do estado de Pernambuco, direto da Mata. Pernambuco, direto da Mata. Hino do estado de Pernambuco já executado na arena e nos aflitos, fim de papo. Zero para o Náutico, zero também para o Maguari. Mais um jogo dessa terceira rodada que agora já tem três partidas encerradas. Ontem no Clássico das Multidões, Esporte 2, Santa Cruz 1. Hoje à tarde, em Bonito, vitória do Central por 3x2 diante do Flamengo de Arco Verde. E agora esse empate em 0x0 entre Náutico e Maguari. Além desse jogo entre Retro e Petrolina, amanhã, 8 da noite, a bola vai rolar para Afogados contra o Porto. Mais um jogo que você acompanha na TV FPF, Bet Nacional. Vamos direto para as escalações. Como joga o Retro, como joga a Petrolina? A gente vai colocar na sua tela, começando pelo time da casa. Que vem a campo com Paulo Ricardo, camisa 23, 2, Jean, 33, Dunkler, 4, Guilherme Paraíba. E fechando a defesa, o camisa 6, Edson Lucas. No meio campo, 5 para Rômulo, 18, Richard Franco e 21 para Hadsley. No ataque, 7, Luizinho, 9, Giva e 10 para Fernandinho. Esse é o time do Vinícius Bergantin. Já o Petrolina, a Fera Sertaneja, que ano passado teve a sua melhor campanha no estadual, vem a campo com Cris no gol, camisa 1, 14, Vinicinho, 3, Maílson, 13, Raiká e 6, Igor Tavares. No meio campo, 5 para Kiko, 8, Brandon e 10 para Eduardo. No ataque, 7, Acauã, 16, João de Deus e 9 para Emerson, que é o Emerson Galego. Esse é o time do técnico William Lima. E a arbitragem do jogo, o quarteto que está ali posicionado para a foto oficial, tem o Anderson Luiz Marques como juiz principal. Ele vai ser auxiliado pelo Diego Cavalcante e também pelo João Henrique de Oliveira Lima. O quarto árbitro é o Luciano Luiz de Castro Silva. E agora sim, com mais calma, Jorge Lucas, nosso comentarista. Muito boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Um duelo de duas equipes que começaram o Pernambucano de maneiras diferentes. O Retro com duas vitórias e o Petrolina com uma derrota e com um empate. O que esperar desse jogo de logo mais? Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Grande Bruno Noblá, muito boa noite para você, muito boa noite para a nossa equipe técnica e para o amigo que está sempre ligado na TV FPF Bet Nacional. Como você falou, Noblá, um jogo onde duas equipes se encontram, mas de formas distintas. Você tem o Retro que está 100% e quer seguir 100% até aqui, com uma média de gol muito interessante no campeonato. São quatro gols por jogo aqui. Venceu muito bem o Porto na primeira rodada por 4x0 e bateu o Sport na última rodada por 4x2. E do outro lado você tem o Petrolina que investiu forte esse ano para conseguir repetir a boa campanha do ano passado, conseguir chegar mais uma vez às semifinais do campeonato. Assim como o Retro tentou manter a base daquele elenco e manteve boa parte do time que foi titular no campeonato pernambucano de 2023, mas que até agora não engrenou. E por isso as mudanças do William Lima, volta a acionar o AK1, que foi peça importante no ano passado, dá espaço para o Brendan, que é um jogador que cadencia bastante ali no meio campo. Também chama a oportunidade de volta para o Eduardo, que foi titular na primeira rodada, mas perdeu espaço na última para o Elias Carioca, na verdade para o Fabiano. Então o William vai tentando mexer no seu elenco para conseguir conquistar os três pontos e fazer um Petrolina competitivo de novo. Já o Retro quer seguir 100% na competição, o Bergantinho aposta no mesmo time. É claro que hoje a gente não tem o Alencar, que é um jogador que dá muita qualidade nessa saída de bola, mas também tem o Richard Franco, jogador que ajuda muito na marcação. Maravilha, Jorge Lucas. Você falou aí do Alencar, que hoje não joga porque foi expulso contra o Sport, por isso está cumprindo aí suspensão automática. E hoje o Richard Franco está de volta ao time titular do Retro. As equipes já posicionadas. No meu relógio são 7 da noite, mais 4 minutos. Vamos bater agora 93 mil inscritos. Só quem se inscrever pode comentar em nosso chat da TV FPF. Deixa o like e se inscreve. Já um muito obrigado a todos que estão mandando mensagem. Ao Jorge Barros, ao Anderson que está conosco, o Fernando Amaro, tem o Davidson também, o Carlos Miguel. Antes mesmo da bola começar a rolar, já são mais de 5 mil dispositivos conectados com a gente. Então fornece o like, se inscreve e vamos juntos para mais uma transmissão na TV FPF Bet Nacional. Anderson Luiz Marques, olha para o relógio e vamos embora, porque já está na hora. Mexeu na bola o Retro, bola em jogo na Arena de Pernambuco. Você vai acompanhar mais uma partida com exclusividade na tela da TV FPF Bet Nacional. E a gente vai lembrando como é o nosso campeonato. Quem quer assistir todos os jogos não perde nenhum. É 100% gratuito, tem no YouTube e tem na TV aberta também. Isso mesmo, Jorge. Você acompanha ao todo 22 jogos aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Esse que recebe é o Dunkle. Já tentou o lançamento longo, não tem ninguém do Retro por ali. Bola fica fácil para o goleiro Cris, que faz a sua primeira participação no jogo de hoje. Ano passado, empate em 0x0 na Arena. Petrolina foi um dos poucos times que conseguiram tirar pontos do Retro em seu domínio no último estadual. E eu falava, né, Noblá, que tem muito dessa característica das equipes terem mantido muitos jogadores do ano passado, né? Em campo, muitos jogadores que estavam naquele empate, né? O caso do Guilherme Paraíba, o caso do Hasley, do Fernandinho, do Giva, pelo lado do Petrolina, o caso do Vinicinho, do Brandon também, do Eduardo. Muitos jogadores que já conhecem o campeonato pernambucano. São as informações do Jorge Lucas. Ele é o nosso comentarista para o jogo de hoje. Eu sou o Bruno Noblá na narração e o Lucas Vasconcelos também está na Arena. O nosso repórter que já trouxe entrevista, informação e vai ficar à vontade quando quiser trazer mais da Arena de Pernambuco, os bastidores aí desse jogo entre Retro e Petrolina. Esse é Jean. Guilherme Paraíba fez gol na estreia contra o Porto. Edson Lucas faz o passe. Chega bem a marcação do Petrolina com camisa de número 8, o Brandon. E a Féria Sertaneja vai ter arremesso manual nesse início, aqui bem próximo do treinador William Lima. Manda um abraço para o Renan Dantas, para o Wallace Silva, também para a Edvânia César. Trabalha aqui também na Federação Pernambucana de Futebol. Beijo para você, Ed. Obrigado pela audiência e pela sua mensagem. O Thiago Emanuel está conosco. O Jorge José. Muita gente acompanhando já. Esse que é o último jogo do Campeonato Pernambucano desse domingo. Ao todo, três partidas movimentando essa terceira rodada. Bruno? Oi, Lucas. Só complementando, né, sobre a escalação da equipe do Petrolina, porque havia uma expectativa do técnico William Lima. Vamos ver esse ataque. Giva, na direita. Recebeu, fez o passe para o Luizinho. Consegue afastar Maílson. Cruzamento rasteiro do Giva. Por muito pouco, o Luizinho não completou de carrinho. Jogada que detalha muito sobre a característica do Giva, né, Nobla? Esse Nobla aqui se movimenta bastante, né, gosta bastante como ele faz essas trocas com o Luizinho, né. Contra o Sport, por exemplo, o Luizinho é um jogador que gosta de chegar fechando bastante, seja no primeiro pau ou no segundo, né, conseguiu fazer dois gols assim, né. É um jogador que sempre está pisando na área bastante. E o Giva também, jogador que tem uma característica de se movimentar bastante, que dá muito trabalho para a defesa adversária. E daqui a pouquinho o Lucas vai completar a informação. Três minutos desse primeiro tempo. Luizinho olhou para a área, preferiu fazer a finta, tentou o passe, conseguiu afastar o Raiká. Petrolina tenta sair. João de Deus conseguiu o domínio, mas foi desarmado. E o retrô recomeça com o Guilherme Paraíba. Rômulo de primeira, a Giva tentou o passe de letra. E na sequência, ela fica tranquila com o goleiro Cris. Pode ser agora, viu, Lucas Vasconcelos? Então, Nobla, havia uma expectativa, né, do técnico William Lima, de poder contar com o Ronaldo, né, lateral direito de ofício da posição. Porque o Vinicinho, ele é volante, né, e está improvisado. E os dois laterais direitos da posição, o Ronaldo e o Dena, eles estão machucados. Para hoje, havia a expectativa do Ronaldo, não ficou à disposição. Então, o Vinicinho, que é volante, segue improvisado na lateral direita. Maravilha, a informação do Lucas aí, né. O Vinicinho, mais uma vez, jogando improvisado na lateral direita. É, uma dinâmica que acontece bastante desde o começo do campeonato passado, né. Como a gente falou aqui, o Petrona manteve muito naquele elenco. E o Vinicinho também fazia muito essa lateral direita, revezando com o Dena. E vai tocando o bolo retrô. Dunkle. Fez o passe, recebeu o Giva, com um certo espaço, tocou para o Fernandinho. Caiu por ali o Fernandinho. Não houve falta. E agora, o Anderson Luiz Marques parou o jogo. Tem jogador caído aos 5 minutos dessa primeira etapa. É o João de Deus. Que ele que está com a camisa 9. A gente vai fazer até essa correção. Na escalação do Petrolina que chegou para a gente. O João de Deus estava com a camisa 16. E o Emerson Galego com a 9. Só que nessa imagem você vê o João de Deus com a camisa 9. E o Emerson Galego com a camisa de número 11. Então tem essa correção aí na numeração do Petrolina. Você fornece o like e se inscreve. Nossa meta do dia é chegar em 95 mil inscritos. Já somos mais de 93. Então só depende da força do torcedor pernambucano que acompanha a Retro e Petrolina. Nesse momento, o Central é o líder do campeonato com 9 pontos. A patativa está voando alto. Três jogos, três vitórias. Hoje você acompanhou mais cedo. Central 3, Flamengo de Arco Verde 2. Jogo no Arthur Tavares de Melo. Um abraço para Renato de Santana. Parabéns TV FPF. O Futebol Pernambucano TV também. Abraço galera da TV FPF. Ótima transmissão. O Fabiano Salles está por aqui também. O Amaury está conosco. O Robson Mendes. Muito obrigado a cada um de vocês que está chegando e participando junto com a gente. Rômulo. Giva errou o passe. Esse é Eduardo. Brandon. Vinicinho volta o jogo mais atrás e recomeça com calma a Fera Sertaneja. Raiká. Faz o passe por cima. Emerson Galego disputa. Petrolina ganhou o primeiro duelo. E na sobra ela ficou com o Jean. Você vai escutando a animação da torcida do Retro nesse início de partida. Um abraço para o nosso querido Thiago Pavão. Que satisfação ter você por aqui. Fez um excelente trabalho como assessor da Federação Pernambucana de Futebol. E hoje está lá no Esporte Clube do Recife. Abraço para você Pavão. Boa viagem de volta. Ele que está voltando ainda da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente tem aí uma novidade no gol do Petrolina. O Cris. O jogador que também conhece o João Pernambucano. Foi campeão da Série A2 do ano passado com a equipe do Afogados. O Cris que já chegou desbancando a vaga do Alan. O Alan que fez história com o Petrolina no passado. Conseguiu chegar em semifinais da competição. Acabou largando atrás nessa disputa pela meta do Petrolina. Quem vai ficando com ela por aqui até aqui é o Cris, recém-contratado. Tem lateral para fazer a cobrança. A equipe do Retro. Hadsley fez um golaço contra o Esporte. Finaliza muito bem de fora da área o Hadsley. Dessa vez ele sofreu a falta. E gosto bastante do Hadsley. O Nabil é um jogador que é muito dinâmico. Pode fazer essa ponta esquerda. Vejo ele revezando muito com o Fernandinho. Por hora o Fernandinho vem para o meio e ele abre. Outra hora os dois invertem o papel. Ou os dois vão para o meio e dão muito espaço para o Edson Lucas no corredor. É um jogador bastante dinâmico que soma muito ao Retro entre as linhas do adversário. Aqui o Retro vai ter outro arremesso manual pela direita. Com o Luizinho. Vamos chegando a nove minutos dessa primeira etapa. Guilherme Paraíba. Cercado pelo Acauã. Guilherme recebe e volta tudo mais atrás para a primeira participação do goleiro Paulo Ricardo. Tem espaço os zagueiros do Retro para trabalhar essa bola. Fernandinho errou o domínio. A bola sobrou com Edson Lucas. Vinicinho. Tentou sair jogando Petrolina. Retro aperta. Acauã. Vinicinho agora calma o jogo e toca mais atrás com o Raiká. Todos esses aí remanescentes da última temporada da Fera Sertaneja. Kiko. João de Deus. Recebe o camisa 5 do Petrolina. Que vai tocando bola com calma nesse momento. E aí o goleiro Cris, de 33 anos, natural de União dos Palmares, ele manda a bola para frente. O desvio do Emerson Galego. Não tem ninguém. Por ali a bola é tranquila para o Retro. As duas equipes têm uma postura de marcação até interessante, né, Noblat? É que o Petrolina vai marcando com o João de Deus. Às vezes o Eduardo para ali, às vezes o Emerson Galego ali, perto do grande centro, né? Tentando pegar os volantes do Retro. E a mesma coisa que faz o Retro, né? As equipes não vão marcando pressão. Vão deixando o adversário conduzir mais a bola até a intermediária para aí sim dar o combate. E agora a falta para cima do Igor Tavares. TV, FPF, Bet Nacional. Futebol Pernambucano passa por aqui. É isso aí. Você deixa o like e se inscreve. Já somos quase 9 mil dispositivos conectados com a gente. Já passamos dos 93 mil inscritos. Só os inscritos podem comentar e mandar mensagem em nosso chat. Então só depende da força do torcedor pernambucano. Jean ganha de cabeça. E ficou sentindo bastante o Emerson Galego por ali. Hadsley. Levantou a cabeça, só que na hora de fazer o passe foi muito longo. Ela saiu em arremesso manual que pertence à Fera Sertaneja. E agora sim, o Anderson Luiz Marques vai ver o que aconteceu com o Emerson Galego. Uma disputa de cabeça com o Jean levou a pior o artilheiro do campeonato pernambucano do ano passado. Em Emerson Galego junto do Luciano Juba do esporte, ex-esporte, cada um marcou 6 gols na competição. Se quiser falar, fica à vontade, viu, Lucas Vasconcelos. Isso, Bruno. Sobre esse lance, é interessante colocar que o Anderson Luiz Marques não entendeu o lance como falta. Como o Emerson Galego acabou ficando deitado depois da conclusão e ele prosseguiu deitado, aí sim o árbitro da partida autorizou a entrada do departamento médico, mas não da maca, ele está bem próximo na linha lateral, não deve ser autorizada a entrada da maca dentro das quatro linhas. Maravilha, Lucas. Quem está por aqui é o Sebastião Monteiro, para cima, Fera Sertaneja. O Douglas está nos acompanhando em Araraquara, São Paulo. O Samuel Hernandes, dizendo que o Retro está surpreendendo taticamente. O Israel Lima, TV FPF, estou com vocês em Moreno. Tem o Borges aqui também participando, Petrolina, meu amor. O Robson Mendes, dizendo que a final do estadual vai ser entre Central e Retro. É a mensagem aqui do torcedor. Vamos embora rumo aos 95 mil inscritos, ainda hoje, nesse domingo, dia 21 de janeiro. E agora sim vai ser cobrado o lateral pelo Vinicinho. Anderson Luiz Marques pediu para ele ir cobrar mais atrás. Por enquanto, 0x0 na arena. Romulo toca na bola. O Richard Franco acertou o Anderson Luiz Marques. A bola que pertence é o Retro. A regra diz que sempre a bola vai ficar com o último time que tocou nela, antes de bater no árbitro. Nesse caso, o Richard Franco fez o passe. Ela voltou para o Retro. Hadsley. Saiu com bola e tudo. Kiko. Mandou para frente. Tenta dominar por ali o Emerson Galego. Jogou a Série D pelo Santa no passado, o Emerson Galego. Fernandinho. Já passou pelo primeiro. Avança contra dois. E agora o carrinho do Maílson, capitão da equipe. Já subiu o primeiro cartão amarelo. Amarelo para o camisa 3. Maílson. O carrinho, a entrada dura, para cima do Fernandinho, Jorge Lucas. Isso. Boa arrancada do Fernandinho. Recebendo mais uma vez nas costas do volante do Petrolina. O Fernandinho é um jogador que, a princípio, é um ponto esquerdo. Mas, como eu falei, reveza muito com o Hadsley. E desprega ali daquela lateral do campo. Vai para trás do volante. Para receber essa bola. Forte fisicamente. Conseguiu escapar do primeiro combate. Mas não escapou da falta. Você viu no replay. Cartão amarelo para o Maílson. Camisa 3. Do Petrolina. O Retro vai ter uma bola parada. Importante aos 15 minutos. O experiente Jean está tomando muita distância. E é bom lembrar que ele pega bem. Quem já acompanha a carreira do Jean há um tempo, sabe que ele é um bom batedor de falta. Está tomando distância ali o camisa 2 do Retro. O Jean. Preocupação é toda do goleiro Cris, que vai montando sua barreira com quatro atletas. Está com 37 anos o Jean. Joga também de volante. É polivalente o camisa 2 do Retro. Agora sim, autorizado. Tem também o Edson Lucas com a perna canhota por ali. Mas vai o Jean. Ele mandou direto para o gol. Ela subiu. E foi por cima do gol. Do goleiro Cris. Pegou bem na bola o Jean. Buscava o ângulo esquerdo. Boa finalização do camisa 2. Você confere no replay. Pode trazer informação, Lucas. Isso, Bruno Noblage. Eu ia comentar que foi o primeiro momento, né? O Vinícius Bergantin, ele aplaudiu algumas jogadas da equipe do Retro. Ele está bem atencioso com o jogo da equipe do Retro, cobrando muito os jogadores. Antes do primeiro minuto, ele já deu aquela cobrada naquele lançamento direto que a bola acabou saindo sem direção. Mas os dois treinadores, tanto o Vinícius Bergantin quanto o William Lima, fazendo bastante reclamações das suas equipes até o momento. São as informações à beira do campo do Lucas Vasconcelos. Jean já tem falta em cima do Luizinho. O Lucas estava falando do temperamento do Bergantin, né? E é um treinador que preza muito pela paciência na construção do jogo, né? Para quem é mais apegado a termos técnicos, ele aposta muito nesse futebol posicional, né? Com os jogadores esperando em certos setores do campo, né? O adversário dá espaço para ir receber essa bola e fazer a construção do jogo. Tenta sair o Petrolina com o Acauã. Kiko fez o passe com o Emerson Galego e a falta para cima dele, falta cometida pelo Richard Franco. É, e o jogo começa a ficar mais picotado, né? É bom lembrar que tem três jogadores que já estão pendurados pelo lado do Retro. É o Dunkler, o Hadley e o Luizinho. Pelo Petrolina são sete cartões amarelos, mas nenhum jogador pendurado. Maravilha, Geoge. Aqui a bola sai pela última linha. Tiro de meta na cobrança do Paulo Ricardo. Um abraço para Andréa Lins, que está participando. Professor Manoel Santa Cruz. É aqui a torcida do nosso internauta. O José Jailson está conosco também. O Tiago Douglas. O Geraldo Oliveira. Já passamos dos 10 mil dispositivos conectados. Deixe o like e se inscreve. Hoje é para terminar com 95 mil na TV FPF. Hadley. Edson Lucas. Bola volta com o Dunkler. Petrolina vai marcando atrás do meio campo. Luizinho recua. Não vai encontrando espaço o time do Retro até o momento. E a gente esperava até uma postura mais diferente do Petrolina nesse quesito marcação. O William Lima aposta em três atacantes. A gente esperava um time marcando mais em cima. Mas faz o contrário. Espera mais o Retro com duas linhas de quatro. E o Retro do jeito que tem esse perfil do Bergantino. Que é construir com mais paciência. Passando muito essa bola pelo pé dos zagueiros. Até achar um espaço. Também não vai se afobando. Não vai investindo em lançamentos. Por enquanto, 0x0. Oi, Lucas. Durante a semana, o Retro anunciou uma contratação. Foi a do atacante Gustavinho. Ex-Corinthians e ex-Manaus. Acabou que não ficou à disposição para a partida de hoje. Mas uma boa contratação da equipe da Fênix para o restante da competição. O jogador é atacante. Mas para a partida dessa noite acabou não ficando à disposição no banco de reservas. Mandar um abraço aqui para o Leonardo Lins, delegado de jogo também. Está nos acompanhando. Valeu, Leo. Obrigado pela tua mensagem. Tenta descer o Edson Lucas. Acawan. Eduardo. Acabou perdendo. Romulo. A tabelinha com o Edson Lucas. E o Retro recomeça. Romulo toca. Recebe de novo o Guilherme Paraíba. Dunkler. Luizinho. Fez dois gols no último jogo contra o Sport. Brilhou. O camisa 7 do Retro. Fernandinho. Não viu o ladrão. Mas mesmo assim é difícil tomar a bola do Fernandinho. Guilherme Paraíba. Faz um paredão ali próximo da Mealu Petrolina. E o Retro não está conseguindo passar por enquanto. Richard Franco. Romulo. Fernandinho de novo. Cercado. Tem sempre um na sobra. Romulo. Guilherme Paraíba. Gean. Romulo de letra. A bola tentou. Com o Richard Franco. Ela vai sobrar. Luizinho. Dominou. Fez a finta. É o João de Deus que está marcando. Luizinho caiu. E não houve falta que seria um possível pênalti para o Retro. Foi bem próximo da linha da área. O Anderson Luiz Marques está dizendo que não. E na sequência o lateral marcado para o Petrolina, Geórgia. Isso. E é esse tipo de jogada, Noblá. Enquanto passa o replay aí. E é esse tipo de jogada, Noblá, que mostra como é o diferencial do Luizinho. Ele é esse atacante de lado que serve muito ao atacante, ao centroavante, no caso. Mas é um jogador que quando recebe essa bola não se livra de qualquer jeito. Não tenta o cruzamento. Ele sempre tenta se aproximar ao máximo da área. Tenta fazer a finta para trazer essa bola rasteira do melhor jeito para o Camisa Nova e para quem espera ali dentro da área. João de Deus. Tentou o passe. Acauã saiu bem do primeiro. É veloz o Camisa 7. Ele tentou o passe à frente. Acabou errando. O Retro tenta sair com o Edson Lucas. É veloz o Camisa 6. Só que está contra 3 agora. Hadsley. Levantou a cabeça. Inverteu bem o jogo. Luizinho. Giva. Na direita. Ele vai fazer o cruzamento. Afasta por ali o Kiko. E olha onde está o Emerson Galego. Também ajudando na marcação. No outro lance era o João de Deus que estava por ali. Então fica difícil para o Retro passar. Por mais que tenha posse, tenha paciência. Mas não está conseguindo. E até trazer o detalhe, Geoge. Que nos dois jogos do Pernambucano. O Retro conseguiu abrir o marcador contra o Porto. Aos 14 do primeiro tempo. E no outro jogo contra o Sport. Tudo bem. Fez o primeiro gol um pouquinho mais tarde. Mas foi só os 17 minutos. Então. Antes dos 20. O Retro tinha conseguido abrir o placar nos outros jogos. E hoje está tendo muita dificuldade contra o Petrolina. Até que são 8 gols em dois jogos. Uma média incrível. São uma média de 4 gols por jogo. E o William Lima estava muito atento a isso. Você fez inclusive esse jogo comigo ano passado. O jogo foi 0x0. Retro e Petrolina. E a postura do Petrolina foi muito parecida. O William Lima comandava a equipe naquela época também. Duas linhas de 4. Sempre preparando o adversário. Tentando apostar nessa velocidade do Emerson Galego. Que é um diferencial para tentar atacar. Não se preocupe em ter a bola do Petrolina. Se preocupar na verdade em se defender. Para aí sim. Após tomar e retomar. Pensar como vai construir. Hadsley faz o passe. Giva no pivô. Essa bola vai chegar no Luizinho. Levantou a cabeça. Tentou o cruzamento. Conseguiu afastar a Maílson. 24 minutos do primeiro tempo. Todo fechadinho o Petrolina. Que tem um ponto na competição. Empatou no jogo anterior. Contra o Maguari. E o Retro tem arremesso manual. Bem próximo da bandeirinha de escanteio. Dunkler. Olha onde está o zagueiro do Retro. O Guilherme Paraíba é o último jogador de linha. E já está após do meio campo. Agora que ele recua. Richard Franco. Tabelinha com Jean. Richard. Vai tentar mais um cruzamento para a área. Bateu nela com muita força. E aí não deu para o Hadsley. TV e FPF. Bet nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. E aí. Deixa o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar na transmissão da TV e FPF. Já somos 93,2 mil. Nossa meta de hoje é terminar o dia com 95 mil. E você pode também receber as novidades do futebol pernambucano em seu WhatsApp. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto esquerdo da tela. A falta para o retrô na cobrança Edson Lucas. Na barreira só o Acauã que vai tentar evitar o cruzamento. Ele na imagem. A bola parada pode ser crucial. Edson Lucas. O desvio de cabeça para trás do Igor Tavares. É escanteio para o retrô. Escanteio para o time azulino. Lá pela direita. Na cobrança agora vai ser o Jean. Você vê o Romulo e o Dunkler. Que foram para a área tentar o cabeceio. Agora sim o Jean está autorizado. Jean no levantamento. Afastou de cabeça por ali o Raikar. E a sobra vai ser do Hadsley. Ele tentou o cruzamento. O Mylson afasta mais um. O Richard Franco estava de último homem. Já recebe novamente o Jean. Se a gente tivesse a estatística de posse de bola. Nesse momento é mais de 70% do retrô. Com certeza. Até aqui são quase 30 minutos. E quem fica mais com a bola é o retrô. Mas constrói muito pouco. Dos momentos que conseguiu fazer algo diferente. Levar mais perigo para a área do Petrolina. Foi quando assinou o Luizinho. Pelo lado do campo. Mas é muito difícil acessar esse último terço. Onde estão as pontas. Porque o Petrolina se fecha muito bem. Com duas girinhas de quatro. E tem muita paciência para esperar o retrô criar. Vai marcando muito bem o Petrolina. Mesmo com pouca posse de bola. Não sofre tantos sustos. E é mais um arremesso manual. O William Lima dá um soco na bola. O técnico de 50 anos. Está bravo aí. Dá para entender o que ele está reclamando? Dá para dizer sim. Ele ficou bravo justamente com essa imposição. Que a equipe do retrô está tendo sobre a equipe do Petrolina. E essa reclamação foi justamente com os jogadores da sua própria equipe. Ele acabou jogando a bola para baixo. Deu um murro na bola. Deu jogando para o gramado. O árbitro não gostou. Já deu aquela observação para que ele não faça isso novamente. Mas bem irritado com a postura da equipe. Está o William Lima da França Sertaneja. Ele que está na sua quarta temporada consecutiva. A frente do Petrolina. O Lucas conseguiu traduzir muito bem. O que o William falou. A gente só não consegue traduzir literalmente. Porque tem algumas palavras ali. É até melhor não traduzir literalmente. É melhor não traduzir. Mas o William mostra um descontentamento com a postura do Petrolina. Que consegue marcar muito bem. Mas não consegue propor o jogo. E é aquilo. Só consegue balançar a rede quem propõe. Esse plano do Petrolina em marcar. Vai dando certo até aqui. Mas quando a equipe retoma a bola. Não sabe o que fazer. Não consegue acionar seus jogadores de velocidade. Que aí é no caso o Akauan e o Emerson Galego. Já somos mais de 11 mil dispositivos conectados com a gente. Muito obrigado pela sua imensa audiência. Nesse final de domingo. Jogo entre Retro e Petrolina. Deixa o like e se inscreve. Nossa meta é chegar em 95 mil ainda hoje. Um abraço aqui para a Angélica Cris. O Álvaro. O Luiz Ricardo. O Damião Fernandes. O Nino. Pessoal que está participando aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Amanhã tem mais. Amanhã tem Afogados e Porto. Jogo às 8 da noite. No Vienão. Igor Tavares. Vai levando para a linha de fundo. E descola. Arremesso manual para o Petrolina. Na imagem o Luizinho. Luizinho. Um abraço para o Alan Gomes. E esse é Eduardo. Kiko. Emerson Galego. Recebe. Recebe Brandon. Tentou o giro no primeiro. E na sequência fez o recuo. A bola vai voltar lá atrás com o Cris. Ele dá o chutão e a princípio não tem impedimento. Vem o Petrolina. Igor Tavares. Dominou. Faz o levantamento para a área. Consegue afastar Edson Lucas. E na sequência o Kiko não conseguiu dominar a bola. Hadsley. Passou pelo primeiro. Agora o retrô tem campo. O lançamento. Fernandinho. Na esquerda. No mano a mano. Ele é muito perigoso. Fernandinho. O passe atrás. Luizinho de fora da área. Bateu para o gol. Consegue afastar o Maílson. Agora o momento de trocação no jogo. Jorge Lucas. Começou a esquentar o jogo na Blay. E uma coisa que o Petrolina pode se aproveitar. É dessa tomada de bola na saída do retrô. O retrô hoje tem um desfalque importante. Que é o Alencar. Está suspenso. É um jogador que tem muito mais bril para sair com a bola. Do que o Richard Franco e o Romo. Pode falar Lucas Vasconcelos. Como vocês podem observar. O goleiro Cris sentiu. O arqueiro da equipe do Petrolina. A bola no último lance de ataque da equipe do retrô. Não chegou a ter o. Não chegou a concluir a defesa do arqueiro da Feira Sertaneja. Mas assim que a bola saiu. O goleiro sentiu. E imediatamente o Anderson Luiz Marques. Acionou a entrada do departamento médico. Dentro das quatro linhas. Pode ter sido no lance que ele saiu como líbero. Ele afastou a bola com um pé. Ela sobrou lá para o Igor Tavares. Talvez naquele lance tenha sentido o goleiro Cris. O retrô tem quatro jogos na temporada. São duas vitórias. Um empate e uma derrota. Foram dois jogos pelo pernambucano. Esse é o terceiro. E os outros dois pela eliminatória da Copa do Nordeste. Empatou contra o Confiança. E avançou nos pênaltis. Mas na segunda eliminatória. Foi derrotado para a Juazerense. Já o Petrolina. Jogou as duas partidas pelo estadual. Perdeu a primeira para o Esporte. E empatou a segunda contra o Maguari. E essa é uma vantagem do retrô. A equipe tem o dobro de jogos do Petrolina até aqui. Participou do pré-nordeste. Não acabou eliminado. É verdade. Mas mesmo assim já tem mais rodagem. Já está jogando há mais tempo. E o interessante. O Bergen tem sempre mantendo o mesmo esqueleto da equipe. Uma hora ou outra. Trocando o Alencar pelo Richard Franco. Ou pelo Romulo. Mas mantendo sempre o mesmo padrão. A equipe do retrô já se conhece mais. Já está mais afinada. Do que a equipe Petrolina. Pelo número de jogos até aqui na temporada. 33 minutos do primeiro tempo. Aproveitar que o Cris está caído. Mandar um abraço para o Max Gomes. Que está conosco. O Pedro Lucas querendo fazer pegadinha com o narrador. Hoje não. Tem também aqui o Fernando Amaro. O Antônio Martins. O Hugo. Que está nos acompanhando também. O Luiz Ricardo. Domingo Maravilhoso com vocês. TV FPF. Valeu. Tem aqui também na mensagem. O Daniel Souza. Que está com a gente. Vai dizendo aí de onde você está nos acompanhando. Que vale muito a sua audiência nesse domingo. O Fernando está aqui. Saudações. Tricolores. Fernando de Mangabeira. Casa Amarela. O Fred Marinho. Nos acompanhando em Carpina. Muito obrigado. Por cada um de vocês que está mandando a mensagem. Deixando o like e se inscrevendo. Já somos 93,3 mil inscritos. E nesse momento. Mais de 11 mil dispositivos conectados. O Adriano está pedindo um alô para a base do Petrolina. O Júlio. Clube do Remo. Mandou boa transmissão. A Jéssica Silva. Juazeiro na Bahia. O Diego Garcia. O Alfred. O Rogério Espíndola. Píndola. Em Tabira. E a informação com você, Lucas. Nesse momento. O técnico William Lima. Colocou o Alain. O goleiro reserva. É da equipe do Petrolina. Já para aquecer. Não tenho certeza. Se o Cris. Continua na partida. E Jorge. Você já tinha citado do Alain. Antes do jogo. Só que no banco de reservas. Não tem só o Alain. O Miller. O Miller também está no banco de reservas. Tem essas duas opções. O técnico William Lima. Caso não dê para o goleiro Cris. Isso. O Miller. O Miller que é um prata da casa do futebol pernambucano. É revelado pelo Santa Cruz. Tem passagem por algumas equipes da região. Como a América. Jogou também muito tempo no futebol acriano. Mas o Alain acredita que tome a frente do Miller. Pelo tempo de casa no Petrolina. Pela boa fase que fez no ano passado. Foi muito decisivo na reta final da primeira fase. E conhece muito bem o William Lima. Então acaba que por ter esse tempo de casa. Essa experiência. Essa familiaridade com a equipe do Petrolina. O Alain passa a frente do Miller. Estamos com 35 minutos. O Alain que está com 27 anos. Revelado na base do Palmeiras. Já defendeu o Rio Branco. 7 de setembro. O goleiro Baraunas. E como a gente já citou. O Petrolina no ano passado. A informação é com você Lucas. Uma situação engraçada agora. Enquanto o Cris era atendido. O Edson Lucas. O jogador da equipe do Retro. O goleiro falou. Ele vai sair. Pode modificar. E os jogadores da equipe do Petrolina falaram. Mantém. Ele vai continuar. E ele realmente deve continuar. Pois é. Agora estava sentindo bastante o goleiro Cris. Às vezes tem aquela valorização de tempo do goleiro. Mas para mim claramente não era. Porque o Cris não tinha feito defesa. Ele tirou uma bola com os pés. E ficou pelo menos aí uns 3 minutos caído no gramado. Agora sim a bola está em jogo. Ficar de olho aí no Cris. Se tem condição de continuar em campo. O arqueiro da Fé da Sertaneja. E o jogo vai para o psicólogo também. O Edson Lucas tentou dar uma pilhada ali no elenco do Petrolina. Sem dúvida. Luizinho. Hadsley. Luizinho agora no meio. Ele recebe na perna boa. Fernandinho dominou. Conseguiu afastar Maílson. Edson Lucas. Hadsley. Cercado por dois. Esse é Jean. Na perna canhota fez o levantamento. E ela se perde em tiro de meta. TV, FPF, Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. Deixa o like e se inscreve. Só os inscritos podem comentar em nosso chat. Rumo aos 95 mil nessa noite de domingo. Teve um torcedor aqui que ele não foi um dos mais educados. Mas ele disse que o Cris estava passando mal. Você que estiver aí à beira do campo, Lucas, até o intervalo tenta saber. Se foi uma questão de passar mal mesmo do Cris ou uma possível lesão do goleiro do Petrolina. Fernandinho. Acabou desarmado. Vinicinho. E o último toque na bola foi do João de Deus. Já na reta final desse primeiro tempo, nada de gols em São Lourenço da Mata. O pernambucano que não teve ainda, Jorge Lucas, nenhum jogo que terminou empatado em 0x0. Todos os jogos estaduais, quer dizer, agora Nautic Maguari, verdade. É até bom lembrar que Nautic Maguari terminou há pouco. Por isso que eu não tinha atualizado. O jogo começou aí 5, terminou aí 7. Nautic Maguari foi o primeiro empate sem gols da competição. É, mas de fato um campeonato movimentado até aqui, né? O primeiro 0x0 vir na terceira rodada é raro você ver isso em alguns campeonatos. Vinicinho. Tenta sair jogando o Petrolina. E a falta pra cima do João de Deus. O Fernando, parabéns pela transmissão. João Batista. A Andressa tá pedindo um abraço pra ela e pro William, lá no Rio de Janeiro. O Washington Silva. Também nos acompanhando lá no Rio. Emerson Galego, tocou de cabeça. Dunkler. Esse é Richard Franco. O paraguaio. Que já jogou aqui no Náutico também, no futebol pernambucano. É conhecido do nosso estado. Hadley. Fez bom giro. Fora da área. Tocou o Luizinho na direita. O cruzamento do Luizinho. Pegou mal na bola. E ela foi direto pra tiro de meta. E eu tinha elogiado o Luizinho por causa dessa questão, né? É um ponto que você pega essa bola e pensa um pouco. Tenta fazer a finta pra cima do adversário. Ele acabou que fez tudo ao contrário. Não aproveitou de sua principal característica, que é a velocidade e o drible. Tentou cruzar de primeira. Foi afobado. Não aproveitou bem o lance. Já estamos com 40 minutos desse primeiro tempo. A informação com o Lucas. Confirmando justamente a informação. O goleiro Cris teve um leve mal-estar. Confirmei aqui com o DM da equipe do Petrolina. Mas a informação que chega é que ele agora está tudo bem. Maravilha. Então foi um mal-estar do Cris. E não uma lesão. Então obrigado também ao torcedor que mandou aqui nos comentários. Dunkle. Ele recebe do Guilherme Paraíba. E na direita chama o Jean. O passo no meio do Jean pra ninguém. Petrolina fazendo muito boa a marcação nesse primeiro tempo. Não dando espaço aos principais jogadores do retrô. Quem sabe agora? Fernandinho. Dentro da área. Avançou. Fernandinho perdeu o ângulo. E chegou na cobertura por ali. Me parece que o Acauã. Olha onde foi buscar o Camisa 7. Esse é o trunfo de ter o Acauã e o Emerson Galegui em campo. São jogadores de velocidade pra puxar contra-ataque. Mas recompõem muito bem. Alcinho muito bem. Tanto o Vinicinho pela direita. Quanto o Igor Tavares pela esquerda. E é escanteio para o retrô aos 41 minutos. Na cobrança, Hadsley com a 21. Ele cobrou curto. Edson Lucas. Hadsley. Dominou. Fez o levantamento na segunda trave. Saiu de soco o goleiro Cris. Luizinho. Mais um cruzamento. O Cris saiu de novo na bola. E ela se perde pela última linha. Está sendo marcado mais um escanteio. O Anderson Luiz Marques está dizendo que nada houve. O Âmulo tira o Fernandinho dali. E é novo escanteio para a Fênix de Camaragibe, Jorge Lucas. Isso. E até que a gente vinha falando um pouco antes, né, do Blas, sobre a questão da aposta de bola, né? Que com certeza o retrô tem a maioria. E os números, tanto de finalização quanto de escanteio, refletem muito, muito da superioridade da Fênix no jogo. Até aqui, são duas finalizações do retrô, nenhuma do Petrolina. Três escanteios, nenhum do Petrolina. E você viu de novo aí no replay a jogada. Onde mais uma vez o Cris ficou caído. Está sofrendo no jogo o Cris. Isso, né? E aí cria-se também paciência no time do retrô, né, no Blas? O Edson Lucas já deu uma cornetada ali, né? Já tem o pessoal giva por ali, o Franco fazendo uma pressão no árbitro, né? A segunda vez que o Cris acaba parando o jogo. Bruno? Pode falar, Lucas. E nesse momento era justamente a informação que eu iria dar. O Luizinho chegou aqui chateado, né? Falando com o quarto árbitro que o jogo está passando muito tempo parado, né? Vamos ver quanto tempo de acréscimo o Anderson Luiz Marques vai dar nesta primeira etapa. Principalmente com a primeira queda do goleiro Cris, a gente sabe que vai ter um alto número aí de acréscimos nesse primeiro tempo. O Francisco está em São Paulo, está torcendo para o Santa Cruz e está acompanhando a gente na TV FPF. Pode completar a informação. E o Alain voltou a aquecer. É, o Cris deve estar também torcendo que chegue o intervalo para ele saber se vai ter condição de aguentar o segundo tempo ou não. Já levantou agora o goleiro do Petrolina. E você vê na imagem uma lã se aquecendo. O goleiro hoje reserva da Féria Sertaneja. É escanteio para o Retro. A bola parada pode ser crucial para o time da casa. Hadsley. No levantamento, subiu para afastar Igor Tavares. Luizinho. Na perna canhota ele faz mais um cruzamento e tira mais uma. O Maílson. Lateral já cobrado. Esse é o último homem de linha do Retro, o Edson Lucas. E ele volta o jogo com o Paulo Ricardo. Mais mérito da marcação do Petrolina ou é o Retro que não está numa noite muito inspirada, Jorge? Eu vou colocar 50 ou 50, viu, Nabla? O Petrolina marca bem nessa saída de bola do Retro. Vai conseguir anular tanto o Franco quanto o Romulo até aqui. Mas a gente vê um Retro com muita paciência e pouca ousadia para criar. A gente viu o Luizinho tentar algumas jogadas por ali. No começo do jogo, o Hadsley apareceu pela esquerda também, mas pouco inspirado. Acho que falta um pouco mais de vontade de acelerar esse jogo, de pular algumas etapas para a equipe do Retro. E vem o Fernandinho. O Vinicinho foi bem na bola para tomar do camisa 10 do Retro. Oi, Lucas. Subiu a placa. Pode passar para a gente. Mais 12. Pois é, a gente sabia que seria um número alto. Principalmente com o problema que teve o goleiro Cris. Tenta descer o Petrolina. Vamos então aos 57 minutos desse primeiro tempo. Ainda bem que o Jorge não está com pressa aqui que deu intervalo. Nós vamos até os 57. Tentativa do Petrolina. Foi só na bola agora o Richard Franco. Ele lança para o Giva. Desistiu. Viu que não ia ganhar o Raiká na corrida. E parou o atacante do Retro. E sem pressa. Eu fui no banheiro antes de começar o jogo. Bebi aquela água. Está tudo tranquilo. E essa tentativa de contra-ataque do Retro agora reflete muito de um sintoma do jogo. Cria essa impaciência também. O Retro vai tentando criar, rodar essa marcação do Petrolina. Acaba tendo impaciência com essas paradas por alguns atletas do Petrolina sentirem. É natural da partida. E aí acaba queimando alguns processos. Essa tentativa de lançamento para o Giva, por exemplo, simboliza bastante isso. E agora tem mais um caído que é o Brandon. E o Lucas vai trazer informação direto da arena. Exatamente. Quem está sentindo por ali é o Brandon. O árbitro Anderson Luiz Marques autorizou imediatamente agora a entrada da marca dentro das quatro linhas. Vamos ver se ele vai adicionar tempo aos 12 minutos de acréscimo. Está saindo de marca aí o Brandon da equipe do Petrolina. Acabou perdendo a bola no campo de ataque, no carrinho. E ficou sentindo o volante da Féria Sertanejo. O Brandon que é mais um conhecido também da torcida do Petrolina. Não é novidade. Tem 31 anos de idade. Atuou nos dois primeiros jogos. Jogou no ano passado no Petrolina. E passou também pela base do Santos. Ele jogou no Sub-23 do Santos. É revelado pelo Bahia, o Brandon. E agora teve cartão para o banco de reservas. Subiu o amarelo. Você vai me confirmar para quem daqui a pouco, Lucas. Para o Arthur Miranda. Camisa número 17 da equipe do Petrolina. Por reclamação. Perfeito. Então se o Arthur Miranda, camisa 17, entrar em campo, estará amarelado. Reclamou com a arbitragem e subiu o cartão para ele, mesmo fora do jogo. Vinicinho. Esse é Eduardo. Vinicinho recua. E aí o Maílson deu o chutão. Lateral que pertence ao Retro. Não se assuste não, tá? São 12 minutos mesmo de acréscimos nesse primeiro tempo. Teve um jogo aqui no Campeonato Pernambucano, com um acréscimo semelhante no primeiro tempo. Santa Cruz e Maguari foram oito minutos de acréscimo na primeira etapa. Bem lembrado. Dunkler. Tentou o lançamento. Boa antecipação do Acauã. Na sequência ele perdeu. Edson Lucas. Pedalou. Puxou para o meio na hora de passar. Acabou errando. Se recuperou na jogada. O próprio Brandon, que já está em campo de novo. E falta muito do Retro, né, Noblá? Para conseguir acionar seus lados, né? Talvez se não consegue pelo meio, esbarra nessa marcação tão compacta do Petrolina, tente usar os laterais. O Retro tem um lateral esquerdo muito ofensivo, que é o Edson Lucas. O Jean já é um jogador mais de manter ali a pegada na defesa. Mas o Edson soma demais no ataque. Principalmente quando muito bem combinado com o Fernandinho e com o Hasley. E você vai deixando o like, se inscrevendo. Só os inscritos podem comentar em nosso chat. Vamos terminar o dia hoje com 95 mil. Aqui a tabelinha com o Acauã. O Guilherme Paraíba só fez a proteção. Então se inscreve aí. Ajuda a TV FPF, Bet Nacional, a alcançar a nossa meta de 95 mil nesse domingo. Richard Franco. Esse é Rômulo. E a confirmação, Arthur Miranda, camisa 17, recebeu o cartão. Rômulo. Fez o passe para ninguém. Muitos erros do Retro no primeiro tempo. E o mérito, claro, da marcação do Petrolina, que está muito bem encaixada. E mais uma vez, é a falta que faz o Alencar. O Alencar é um jogador muito dinâmico nessa série de bola. A gente sabe que o Romulão jogou demais pegada, cabeça de ar. O Franco, apesar de avançar bastante, não tem tanto refino com a bola. E agora a canetaça do Luizinho. Só que na sequência, o Kiko roubou bem e sofreu a falta. O Kiko, que também jogou no Petrolina no passado, a gente transmitiu muitos jogos dele no segundo semestre, porque ele atuou pelo Afogados. O Afogados foi o campeão da última Série A2 do Pernambucano. O Kiko foi o volante titular. E você vê no replay a canetaça do Luizinho para cima do Emerson Galego. Oi, Lucas! Então, Bruno Oblá, essa, depois dessa falta, os jogadores do Petrolina até esboçaram, pediu um cartão amarelo, mas o árbitro nem hesitou. Apenas marcou a falta ali na intermediária, bem distante da grande área da equipe do Retro. E está bem distante essa falta aí, mesmo assim, vai jogar na área o Igor Tavares. O levantamento. O desvio do Emerson Galego. Ela se perde em arremesso manual para a equipe azulina. Um alô para o Lucas, que está aqui participando. José Lourenço, o Vitor Hugo, o Michelo está aqui participando. O Rico Marques. Dizendo que o Petrolina está anulando o Retro nesse primeiro tempo. Esse é Giva. Faz o passe, a inversão com o Luizinho. Tem mais espaço ele agora. Jean. Domina. Inverte o jogo com Edson Lucas. Hadsley. Perdeu. Boa marcação agora do Brandon para tomar mais uma. É um volante de alta está tudo, Brandon. Só que na hora do passe, acabou errando. E essa é a síntese do jogo do Petrolina. Retoma a bola, marca bem. Às vezes tem alguns vacilos, é verdade, mas na hora de contra-atacar, erra bastante. Não consegue acionar nem o Emerson Galego, que estava pela esquerda, veio para a direita agora, e nem o Acauã, e acaba que fazendo o jogo nulo ofensivamente. Luizinho. Jean. Fernandinho. Fez a finta de corpo. Fernandinho bateu para o gol de fora. Espalma, Cris. O Fernandinho deu a finta de corpo, finalizou de fora da área, e o Cris conseguiu espalmar para escanteio. se não está conseguindo entrar na área, vai em finalização de fora da área, Jorge Lucas. Isso, e é daí que vem a diferença, até que a finalização mais perigosa do jogo, é daí que tem que vir a diferença do Retro para conseguir abrir esse Petrolina. É da criatividade. Eu tinha dado a sugestão de tentar abrir o jogo mais tanto com o Jean quanto o Edson Lucas, que são jogadores ofensivos, mas também tem o Fernandinho que faz uma movimentação interessante nas costas desse falante, vir incomodando assim nos primeiros 10 minutos, e se não está conseguindo penetrar, tenta finalizar de longe, tanto o Rássler quanto o Fernandinho pegam muito bem da lei da intermediária. E mais uma vez, está caído o goleiro do Petrolina. O Lucas também queria trazer outra informação. A gente está vendo aqui o Cris caído. Você pode falar mais aí, viu, Lucas? Era justamente sobre o Cris, que sentiu mais uma vez, agora, depois dessa grande defesa no chute de fora da área do Fernandinho. assim que ele fez a defesa ao departamento médico, as duas pessoas do departamento médico da equipe do Petrolina já foram correndo para atender o goleiro da equipe da Féria Sertaneja. E lembrando que o Anderson Luiz Marques colocou 12 minutos de acréscimos, nós iríamos aí até os 57, e dessa vez ele deu cartão amarelo para o Cris. Está achando que o Cris está fazendo aquela velha cera, como a gente gosta de chamar, amarelo para o goleiro do Petrolina. Vamos ver se vai ter mais tempo de acréscimo aí pelo Anderson Luiz Marques. É escanteio para o Retro. A confirmação aí na tela para o torcedor pernambucano. vem o cruzamento para a área, afastou o Raiká. Ela sobra com o Luizinho. Edson Lucas joga com Richard Franco. Chegando agora a 55 dessa primeira etapa. E aí o Maílson afasta de cabeça. Brandon e o Anderson Luiz Marques marcou um toque de mão do Brandon. Está fazendo o sinal o Anderson Luiz Marques e mais uma vez vai falar com o banco de reservas do Petrolina. Ele está explicando. Pegou na mão e agora vai sair o cartão amarelo para o William Lima que está bem agitado desde o começo do jogo. E é o perfil do William, ele já tem amarelo na competição, o segundo dele. O perfil dele tem que se acalmar mais porque querendo ou não ele acaba pilhando a equipe dele também. Então, já é o segundo cartão amarelo para o técnico William Lima nesse pernambucano. E o Chris está caído de novo. Acho que não vai dar para ele. 56 minutos da primeira etapa. Está no sacrifício o Chris. O Lucas já trouxe a informação que ele chegou a passar mal nesse primeiro tempo. E o Alan está ali. Louco para entrar no jogo. Já está aquecendo. Se é pela minha memória, viu, Jorge Lucas? Quando deu 27 minutos do primeiro tempo, o Alan saiu para aquecer que foi o primeiro problema com o Chris. Na imagem está aí o Alan. Me parece que não vai dar agora para o goleiro titular do Petrolina. Vai ter que deixar o jogo, Lucas. Exato. A informação que é da antes é que até agora o árbitro Anderson Luiz Marques ainda não sinalizou os acréscimos além dos acréscimos. Mas a impressão que está aqui para a gente é que de fato o Alan deve entrar e o Chris por falta de condições do Chris em continuar na partida. Está caído o Chris. Já estamos com 57 minutos desse primeiro tempo. Aproveitar também e mandar um forte abraço. Abraço mais do que especial para os delegados de jogo, pessoal que trabalha que está nos acompanhando também aqui na Federação Pernambucana de Futebol. O Leonardo Lins está acompanhando a gente. O Gabriel Guimarães também. O Eduardo está conosco também. Todo mundo ruim de bola de hoje. Ótimos no que fazem, profissionais excelentes, mas no campo todo mundo é nota menos dois. Mais pessoas maravilhosas de graças a Deus que estão nos acompanhando na TV FPF. Queriam ele jogar como o Manuel Félix joga. O Manuel Félix é o craque da pelada aqui da Federação. E o Chris vai continuar em campo. Ele levantou mais uma vez. Acredito que o William tenha pedido para manter o Chris em campo. Vai focar em aquecer o Alan no intervalo. e colocar o Alan já na segunda etapa. E finalmente o Retro vai cobrar essa falta. Mais dois. Subiu a placa com mais dois. Então de 57 nós já vamos para 59. Na cobrança Jean. A bola parada pode ser crucial para o time azulino. Um primeiro tempo que está parecendo infinito como o pessoal está dizendo aqui nos comentários. uma hora de primeiro tempo. Pois é. É o primeiro tempo mas uma prorrogação basicamente que a gente está acompanhando na arena. Jean levantou a cabeça fez o cruzamento a bola vai passando e vai para fora. Não teve desvio nela. por muito pouco ela não entrou no canto esquerdo do goleiro Cris. Quase quase o Retro abriu o marcador. O levantamento do Jean ninguém desviou essa bola. Cruzamento do Jean com Cuba quase foi direto para o gol Jorge Lucas. Isso. É o segundo momento de perigo do Jean no jogo. Primeiro foi na cobrança de falta também. Acredito que ele não tinha tentado finalizar ali. Tentou achar alguém dentro da área. Mas joga soma bastante. Primeiro pela experiência. um jogador que é pentacampeão brasileiro em campo defende muito bem e por ter essa bola parada como artifício. E agora o Vinicinho sofreu falta. Vai terminar esse primeiro tempo na Arena de Pernambuco. Você vendo Anderson Luiz Marques. No nosso intervalo vai ter os melhores momentos desse primeiro tempo. Toda a análise do Jorge Lucas que é o nosso comentarista. O nosso repórter é o Lucas Vasconcelos. Lucas, você já falou se vai conseguir pegar a entrevista por aí, Lucas? Isso. Vamos falar daqui a pouco com o Romulo. Maravilha. Ver se consegue pegar alguém do Petrolina no momento em que o Anderson Luiz Marques encerrou o primeiro tempo. Oi. Só adiantando a informação que o goleiro Cris não deve voltar para o segundo tempo. Ele próprio ele sinalizou para o William Lima que não deve ele mesmo sinalizou pedindo alteração para a segunda etapa. Maravilha. Vamos fazer o seguinte? Jorge, assim que o Lucas chamar você passa para ele que é a prioridade lá no campo para entrevistar. Mas vamos começar esse intervalo passando os bancos de reservas. Começando aí com os relacionados do Retro que estão no banco pelo Vinícius Bergantin Bergantin e também as possibilidades do técnico William Lima. Muito bem. Vem-se embora comigo então o Bruno Oblá e o torcedor. Olha só quem está à disposição do Vinícius Bergantin para essa segunda etapa. Tem o goleiro Danley camisa número 1. Bruno. Tem o Breno 3. Olha o Lucas chamando. Eu estou aqui com o Romulo. Pode falar, Lucas. Então, fim de primeiro tempo aqui na Arena de Pernambuco eu estou aqui com o volante da equipe do Retro Romulo quase uma hora de primeiro tempo o que o Retro pode consertar para a segunda etapa para sair daqui com os três pontos? Cara, acho que é inadmissível o que o goleiro fez no primeiro tempo da equipe do Petrolina acabou que o primeiro tempo terminou quase 60 minutos mas é ter tranquilidade ter paciência ter inteligência e tentar buscar finalizar nossas jogadas em gol. Valeu, Romulo. Isso aqui foi o volante do camisão número 5 da equipe do Retro Bruno Oblá. Show, Lucas. Se tiver alguém no Petrolina por aí também é só chamar. Vou completar aqui agora o banco do Retro mas prioridade é você, viu, Lucas? Voltando ao banco do Retro quem está à disposição do Bergantino hoje é 1, Danley 3, Breno 11, Luiz Fernando 3, Israel 14, Elvis jogador da base 15, Moisés 16, Leonan 17, Diego Guerra também jogador da base 19, Mascote 20, Thailson camisa de número 25 Augusto Tavinho recém-contratado 26, Murilo 27, Marquinhos Erikson também vinha sendo titular perdeu vaga para o Eduardo que está em campo agora 19, Matheus Alex 22, Santos isso mesmo apenas 2, Santos 21, Iago 23, Felipe e 25, Kevin Rosales essas são as opções do técnico William Lima para a segunda etapa maravilha George Lucas o Lucas Vasconcelos já fez reportagem também com o Rômulo conseguiu pegar uma palavrinha do camisa de número 5 do Retro por enquanto 0x0 na Arena de Pernambuco vai sendo o segundo 0x0 da competição porque hoje um pouco mais cedo nos aflitos Náutico e Maguari não balançaram as redes os jogos da rodada até o momento ontem na Arena de Pernambuco o Sport venceu o Santa por 2x1 hoje 3 da tarde jogo que você acompanhou com a gente lá no Arthur Tavares de Mello em Bonito o Central venceu o Flamengo de Arco Verde por 3x2 e como eu já citei Náutico e Maguari empataram os aflitos pelo placar de 0x0 já agradecer mais uma vez aqui nos comentários o pessoal que está participando tem por aqui o Diógenes Cruz que está conosco a Fátima superman superman está sempre com a gente Emmanuel Bezerra tem também aqui o Renan Dantas muito obrigado são mais de 10 mil dispositivos conectados com a gente então você que está aí agora aproveita esse intervalo fornece o like se inscreve vamos terminar o dia hoje com 95 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional para você que não me conhece eu sou o Bruno Noblat estou narrando o jogo para você com os comentários do Jorge Lucas e a reportagem do Lucas Vasconcelos para você não se confundir você está vendo agora a gente aqui no estúdio da FPF Jorge destaque rápido desse primeiro tempo o primeiro tempo durou aí quase 60 minutos na arena um jogo onde o Retro não conseguiu passar pela marcação do Petrolina as melhores chances foram em finalizações de fora da área isso Noblat de maneira bem sucinta e para ser bem prático a gente teve um primeiro tempo onde o Retro teve a bola e o Petrolina buscou apenas se defender foi uma espécie de ataque contra a defesa enquanto o Retro tinha esse estilo de jogo do Bergantin mantendo sempre na paciência buscando espaços com seus volantes tanto o Romulo como o Franco o Petrolina buscava se fechar bem duas linhas de quatro sempre esperando o adversário mas com muita dificuldade para contra-atacar é isso que eu falava bastante o Petrolina marca bem mas retoma a bola toma a bola de volta e não consegue acionar nem o Emerson Galego nem o Acauã e aí falar um pouco também sobre a falta que faz o Alencar eu tinha alertado sobre isso no primeiro tempo o Alencar é um jogador que sai muito bem para o jogo assim como o Richard Franco mas o diferencial do Alencar é esse refino para o toque na bola muito mais prático muito mais rápido e aí os momentos que o Retro conseguiu atacar foi hora pela bola parada com o Jean que é um artifício dele a gente já falava isso durante o jogo e também em momentos em que o Fernandinho flutuou muito bem nas costas desse volante nos primeiros 10 minutos tanto ele quanto o Hasley vinha dando muito trabalho tanto para o Breno e para o Kiko sempre que apareciam como um homem surpresa descolando a ponta esquerda para as costas do volante do adversário para receber essa bola e finalizar você vai vendo os melhores momentos do jogo o Retro chegando no campo de ataque buscando esse primeiro gol a finalização do Fernandinho e o Cris espalmando para escanteio primeiro tempo muito movimentado ficar de olho o Cris é claro é um dos protagonistas dessa primeira etapa porque acabou caindo 4 vezes o Lucas já trouxe a informação que ele não está se sentindo muito bem não é uma lesão física e sim está passando mal o goleiro Cris então não deve voltar para o segundo tempo o Alain está ali aquecendo praticamente desde a metade da etapa inicial e deve ser acionado pelo William Lima nesse segundo tempo de partida estamos no intervalo 0x0 na Arena de Pernambuco Jorge esqueceu um pouquinho o jogo da Arena agora falar da rodada tivemos um clássico ontem e mais dois jogos que já terminaram hoje algum resultado que na tua visão foi surpreendente vamos falar do central a patativa 3 jogos 3 vitórias e marcando muitos gols foram 4 contra o Afogadas e 3 na sequência contra Porto e agora também contra o Flamengo de Arco Verde seria justamente esse meu destaque no Abla o central diferente do ano passado onde a equipe acabou ficando em 7 e não conseguiu avançar para a segunda fase a diretoria decidiu fazer um investimento mais pesado desse ano no quesito jogadores mais experientes mais rodados o caso do Pirambu o jogador tem uma passagem muito interessante pelo Brusque em série 6 e série D o próprio Murilo Rangel muito rodado no futebol paulista já vinha passando pelo central e começou o campeonato muito bem o próprio Moacir conhecidíssimo naquele futebol pernambucano jogou muitas temporadas da série B então são esses pilares não pela técnica mas pela experiência que soma bastante e acaba desenvolvendo um time muito maduro em campo a gente viu um central que no primeiro jogo dominou a partida teve muita bola no segundo jogo contra o Porto uma diferença muito grande de idade a gente sabe que o Porto é aquele caso de um time que aposta muito naquele caso de um time que aposta muito nas categorias de base e aí distorce o central consegue abrir um 3x0 toma um 3x2 mas mesmo assim se mantém na frente do placar hoje um jogo muito guerreado contra a equipe competente do Flamengo de Arcoveto também é muito jovem então é uma equipe que vem mostrando até aqui protagonismo em todas as suas partidas sempre tomando iniciativa sempre mantendo mais força de bola tem alguns vacílios é claro contra o Porto teve contra o Flamengo hoje também teve mas é uma equipe que vem mostrando que vem grande para esse campeonato e vem para incomodar e com certeza é um dos nomes favoritos a se classificar para a fase do mata-mata e claro que no final da transmissão a gente vai colocar a classificação atualizada do campeonato pernambucano mas para um torcedor ter uma ideia nesse momento o panorama o central está terminando de forma isolada a terceira rodada como líder do campeonato ele venceu o seu jogo e passou a responsabilidade para o Náutico e para o Retro dizendo assim vocês precisam ganhar para chegar aos 9 pontos o Náutico não venceu empatou com o Maguarin nos aflitos em 0x0 e por enquanto no jogo que estamos acompanhando 0 para o Retro 0 também para o Petrolina vamos aproveitar esse intervalo de hoje porque tem muita gente participando você que está conosco manda mensagem para dizer de onde você está nos acompanhando é o seu momento aqui na tela da TV FPF claro que tem muita gente se provocando mandando mensagem um tosse para um outro para o outro mas aproveita o momento e manda mensagem para dizer de onde você está nos acompanhando na sua tela e vai passando novamente também os melhores momentos dessa primeira etapa eu queria até aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Liga Agalu é um pessoal massa que joga basquete e está todo mundo acompanhando o futebol o Campeonato Pernambucano com a gente então um abraço a cada um de vocês aqui mandaram um alô então muito obrigado pela audiência de cada um tem aqui pode falar desculpa está liberado o meu abraço também com certeza vou mandar um abraço para a Moinha que está lá em casa acompanhando a gente mandar um abraço também para os meus amigos que estão me cobrando desde os 10 minutos do primeiro tempo mas estão ligados aqui na gente um abraço para o meu querido amigo JP para o meu amigo Vitor também o carioca mais pernambucano do mundo também está acompanhando aqui o jogo com a gente estava perguntando se o Romulo do Retro é aquele Romulo que passou pelo Vasco Flamengo é ele mesmo Romulo chegou aqui ano passado junto com o Jean e o Fernandinho são jogadores que trazem muita experiência para a equipe do Retro maravilha fica à vontade se quiser mandar um abraço pode ficar tranquilo que o microfone é seu aqui na tela da TV FPF Bet Nacional por aqui está participando o Beto Claudino conosco o Eldemir Santos tem também aqui o Max Gomes o Danilo Bandeira o Lucas que não é nem o George nem o Lucas Vasconcelos a Mirelli que é torcedora do Salgueiro também está acompanhando o Erickson Salles valeu Erickson estamos juntos valeu ligado com a gente lá do bairro da Torre aqui no Recife e o Lucas Vasconcelos vai trazer informação direto do gramado da Arena com você Lucas já já o Lucas volta aqui perdi um pouquinho a conexão com o Lucas daqui a pouco ele volta mandar um alô aqui para o Dielson Souza direto de São Luís do Maranhão está com a gente o Ricardo Bandeira dizendo que hoje ele é Petrolina o Júlio Filho rubro negro direto de Caruaru dizendo que o Central está orgulhando a segunda cidade dele tem também o José Edilson de Gravatá nos acompanhando o Matheus Campinense está saindo aí para o time da Paraíba mas está acompanhando aqui o campeonato pernambucano tem também o Alex Antônio o Ícaro Monteiro o Denis Rodrigues nos acompanhando em Paulista é muita gente conectada e quando o Lucas Vasconcelos voltar ele pode passar a informação que ele falaria agora nesse intervalo de jogo estou por aqui fica à vontade então Lucas então Bruno Noblau o goleiro Alain já está no aquecimento ele deve voltar justamente como titular nesse segundo tempo o Cris não deve ter condições de retorno para a segunda etapa e existe também uma apreensão em relação ao Fernandinho ele saiu mancando e existe a possibilidade dele não voltar para a segunda etapa vamos lá Lucas eu vou aproveitar o teu embalo porque tem gente que só chegou na transmissão também no intervalo então eu vou refazer aqui a explicação no primeiro tempo nós fomos aí até praticamente 60 minutos porque o goleiro Cris do Petrolina acabou se sentindo mal caiu quatro vezes no gramado tentando no esforço continuar em campo mas não deve voltar para a segunda etapa você vai vendo o Alain que era o goleiro reserva que deve entrar em campo o Alain que foi o primeiro renovado do Petrolina para essa temporada nas redes sociais nas redes sociais do clube foi o primeiro muito festejado o Alain muita gente esperava que ele fosse o goleiro titular mas o Cris ganhou a vaga e começou a competição o Lucas trouxe a informação também sobre o Fernandinho e aí Geoge aproveitar o embalo porque o jogo entre retro e esporte ele foi transmitido pelo canal Gold não fomos nós da TV FPF Bet Nacional mas eu estava em campo fazendo bastidores aqui para o nosso arroba FPFPE no Instagram e antes de começar o jogo teve uma cena parecida com o que o Lucas falou no aquecimento do jogo o Fernandinho saiu mancando no aquecimento preocupação total de todo mundo da comissão técnica do retro será que ele vai ter condição será que ele não vai ter condição resultado foi para o jogo arrebentou fez gol partidaça do Fernandinho mas mais uma vez isso acontece só que agora no intervalo Lucas passou Lucas está na beira do campo Lucas Vasconcelos então o Fernandinho aí ficando como dúvida para voltar para esse segundo tempo com possíveis duas mexidas o Alan vem para o jogo e talvez aí o Fernandinho não continue e aí é um caso de uma perda muito grande para o retro fala primeiro do Alan o Alan é um goleiro que tem muita identificação com o Petronino se esperava como você falou que ele fosse titular tanto é que foi a primeira renovação e uma das contratações uma das renovações perdão mais comemoradas até aqui um goleiro que como eu vinha falando fez um ótimo um ótimo final de primeira fase do campeonato ele não vinha sendo titular no começo da competição ano passado mas tomou a titularidade fez um ótimo campeonato acabou que o Chris como eu já vinha falando conhece muito bem o futebol pernancano o Chris foi campeão da série A2 ano passado com o Afogados e foi contratado esse ano acabou tomando a vez acontece é normal o futebol o William Lima acabou preferindo o Chris já sobre o Fernandinho está um pouco apagado no jogo hoje mas as melhores oportunidades do retro passaram pelo pé dele também esse jogador que pode sumir mas sempre que a bola chega no pé dele é o diferencial ele não está apagado por alguma questão dele é uma questão do jogo situacional a gente sabe que o Petroninho vem se defendendo muito bem e vem dando muita dificuldade nessa criação do retrô o processo tem que começar de trás nessa linha de defesa nos volantes mas sempre que apareceu principalmente ali com o Hadley nas costas do volante foi muito diferencial o Fernandinho levou muito perigo então se perde ele você tem claro opções no banco tem o Diogo Guerra tem o Renato Henrique que tem uma característica diferente também mas com certeza vai fazer um diferencial para esse setor de ataque do retrô não ter o Fernandinho você imagina um cenário diferente para o segundo tempo com o Petrolina saindo um pouquinho mais para o jogo ou no 0x0 Petrolina vai continuar na sua tentando explorar os erros do retrô eu acredito que existe uma insatisfação do William Lima a gente viu muito bem isso na primeira etapa o Lucas destacou isso a equipe marcando muito bem no quesito defensivo é nota 10 mas na hora de contra-atacar vem muito mal não adianta se defender bem se na hora que você toma a bola não consegue ter um objetivo eu falava a válvula de escape pelo menos no papel a gente sabe que a Waka 1 jogador muito veloz de 22 anos e também o Emerson Galego que é o destaque da equipe não só é muito veloz mas como finaliza muito bem também mas aí a questão a gente não viu nenhum momento de contra-ataque do Petrolina na primeira etapa nem viu o Paulo Ricardo trabalhar também e aí o William Lima tende a mexer nesse quesito não sabemos se ele vai retomar com o Fabiano no lugar do Eduardo o Eduardo está bem apagado no jogo até aqui se vai colocar o Elias Ceará que vinha sendo titular ou vai tentar mexer na configuração tática dessa equipe maravilha Geoge manda um abraço para o Ricardo Bandeira sou Alvi Rubro mas hoje estou torcendo para o Petrolina o Dilson Macedo um alô para a Petrolina o Hélio Pessoa avante patativa Sebastião Monteiro Petrolina meu amor o Fabrício Silva está aqui conosco o Carlos Henrique também mandando a sua mensagem o Emmanuel Bezerra parabéns à federação por essa ideia a audiência está maravilhosa aqui a mensagem do torcedor também deixando a sua crítica o Jacques Gomes em Arco Verde conosco muito obrigado a cada um de vocês são mais de 10 mil dispositivos conectados com a gente fornece o like se inscreve vamos bater a nossa meta hoje de 95 mil inscritos e já estamos com imagens diretamente da Arena de Pernambuco porque daqui a pouco vai começar o segundo tempo e já vejo que vai ter alteração no retrô o Renato Henrique camisa 93 está por aí e também o camisa 20 do time azulino o Lucas Vasconcelos que está à beira do campo vai passar para a gente essas mudanças do técnico Vinícius Bergantin quando você tiver a confirmação Lucas você passa para o torcedor que está nos acompanhando isso só confirmando as alterações como vocês já bem colocaram vai entrar o Thailson com a 20 e o Renato Henrique com a 93 uma das saídas será o Fernandinho com a camiseta de número 10 subindo agora a placa entra o Renato Henrique com a 93 sai o Fernandinho com a 10 e agora confirmar a segunda alteração entra o Thailson com a 20 vamos confirmar quem sai sai com a 18 o Richard Franco perfeito Lucas então as duas mudanças no retrô não deu mesmo para o Fernandinho o Lucas trouxe a informação que ele saiu mancando no intervalo de jogo e no Petrolina vai entrar mesmo o goleiro Alain o Cris passou mal no primeiro tempo e a confirmação na sua tela aí que o Alain está entrando com a 12 e saindo o Cris Oi Lucas e aparentemente vai ter mais mais uma alteração o do Santos está aqui à beira do gramado está conversando com o William Lima e vai entrar também o William o do Santos camisa de número 20 vai vir para o jogo a gente já está vendo ele na imagem também Lucas pode ficar à vontade mas está saindo o Eduardo camisa 10 maravilha maravilha o Eduardo está deixando o jogo com a camisa 10 e entrando o número 20 do Santos a confirmação na tela para você vamos embora para o segundo tempo de jogo o Anderson Luiz Marques já está ajeitando o seu relógio por enquanto na Arena de Pernambuco zero para o Retro zero também para o Petrolina e vai aparecendo para você aí a confirmação das alterações quem vai dar a saída agora é a Féria Sertaneja é o Emerson Galego que está como referência ali para cobrar o centro nesse segundo tempo Anderson Luiz Marques olhou para o relógio e vamos embora porque já está na hora mexe na bola o Petrolina a bola em jogo mais 45 minutos na Arena por enquanto zero a zero em São Lourenço da Mata Emerson Galego de fora da área mandou pro gol ela saiu à esquerda e com menos de 30 segundos a primeira finalização do Petrolina quando você vai ver aí o camisa 20 o do Santos que está em jogo mexida do William Lima primeira finalização do Petrolina até com certo perigo essa é a característica do Emerson jogador de velocidade que finaliza muito bem e o Petrolina tem que saber aproveitar isso comentando sobre a substituição entre o do Santos e a bola de meio campo e o do Eduardo acredito por uma insatisfação do William Lima com o camisa 10 que estava um pouco apagado no jogo então dupla alteração nas duas equipes na esquerda recebe Taylson a primeira dele no jogo acabou esquecendo um pouquinho a bola e na sequência fez o lançamento Maílson mandou pra frente ela fica com Kiko Vinicinho não tem ninguém por ali do Petrolina Renato Henrique que ano passado jogou a Série A2 também pelo Veracruz fez 17 gols na competição foi o artilheiro disparado na última edição da segunda divisão do estadual Acauã na velocidade tem espaço Petrolina ele toca pode sair a finalização do do Santos ele bateu de canhota com desvio e aí escanteio para o Petrolina com menos de 2 minutos duas finalizações da Féria Sertanesa Jorge Lucas isso uma postura bem mais diferente da equipe do Petrolina nessa segunda etapa começa a tentar tomar as redes na partida comentar também a substituição do Retro entrada do Taílson um jogador mais de finta acredito que o técnico da equipe do Retro o Vinicius Bergantin tenha tirado o Richard Franco para acelerar essa saída de bola e entre o Renato jogador de característica diferente no lugar de Fernandinho jogador que cadencia bem mais o jogo e aqui o cruzamento para a rébola vai sobrando e o gol gol do Petrolina Vinicinho gol do Petrolina abraça o Vinicinho que ele merece no começo do segundo tempo o levantamento do escanteio para a área o desvio para o meio o Vinicinho na pequena área não desperdiçou você vê de novo o levantamento o toque para o meio e o Vinicinho na pequena área abre o marcador para o Petrolina anota aí Jorge Lucas anota aí torcedor sertanejo o Petrolina sai na frente na arena zero para o retrô um para o Petrolina Jorge é um gol que a gente pode falar que vem da bola parada e a bola parada muda o jogo mas antes disso a gente tem que anotar que o Petrolina começa o jogo com a segunda etapa muito diferente como terminou o primeiro tempo finalizando bastante tentando acertar de fora da área como vinha fazendo o retrô vai você e agora vem o Hadsley ele bate para o gol a bola vai para fora o Lucas Vasconcelos já queria também trazer informação não é isso Lucas? isso Bruno Noblar que após o gol o William Lima comemorou bastante todo o banco de reservas se levantou foi comemorar com o jogador nessa que foi uma das poucas finalizações na barra da equipe do Petrolina em todo o jogo coloca a Fera Sertaneja na frente e só para completar Noblar é um gol que a gente fala que vem da bola parada e bola parada muda o jogo mas tem que reconhecer o Petrolina vem construindo mais no começo desse segundo tempo destacar agora como vai ser a postura da equipe são 4 minutos vai voltar a se fechar como vinha fechando no primeiro tempo com pouca criatividade ou se vai manter em cima o ritmo e pressionando a equipe do retrô 4 minutos da segunda etapa Vinicinho foi para as redes 1 a 0 para o Petrolina Luizinho dominou ele vai puxando para o meio entrega mais atrás com o Jean a tabelinha Jean tocou Radley levantou a cabeça ele bateu para o gol com a perna direita e ela saiu a meta do goleiro Alain segunda finalização também consecutiva do Radley é uma questão da partida fazendo o retrô tentar se impor novamente o Radley volta a atuar ali onde vinha atuando o Fernandinho acredito que o Taylson vai para a esquerda e ele fica por ali com o Renato nas costas desse volante do Petrolina que dão muito espaço destacar o Vinicinho é um dos jogadores que é remanescente do ano passado polivalente jogador de volante também e na estreia do campeonato Pernambucano em 2023 contra o Salgueira também foi um dos autores dos gols daquele empate que foi 2 a 2 é um jogador é um jogador que sobe para apoiar bastante e o Vinicinho que marcou o gol está com 29 anos ele passou por Nova Iguaçu Macaé Rio Branco Americano Ferroviário e aqui vem o Retro tentando um empate na esquerda Taílson bateu para o gol na trave a sobra Renato Henrique tocou para o meio afasta por ali o Brandon está tudo isso valendo a finalização do Renato vai para fora uma sequência de finalizações a primeira na trave foi do Taílson e a última do Renato Henrique camisa 93 é o Retro já buscando o empate Jorge Lucas o jogo volta na segunda etapa no ritmo 1000% o Petrolina começa muito de cima por ter feito um primeiro tempo nulo ofensivamente e acha seu gol e agora o Retro tenta avançar também já naturalmente vinha se postando para isso entre o Taílson no lugar de um volante é mais um jogador de ataque em campo o Renato podia ter tentado finalizar essa bola a bola acabou que caiu no pé do bom dele e aí ele foi servir o Heisler mas aí a defesa já estava fechando é um começo diferente do segundo tempo um azar para o Petrolina o jogo cresce em emoção Luizinho levantou a cabeça pintou o primeiro na perna canhota quem recebe agora é o Jean o passe mais atrás do Renato Henrique recomeça Danclay Guilherme Paraíba abriu Edson Lucas ele pode fazer o cruzamento para a área conseguiu afastar Maílson Emerson Galego caiu por ali não houve falta segundo Anderson Luiz Marques Jean agora o capitão da equipe após a saída do Fernandinho Edson Lucas Thailson acabou de colocar a bola na trave quase empata o jogo para o Retro Jean Luizinho Petrolina volta com a sua marcação forte próximo da meia lua Edson Lucas domina puxa para o meio na perna direita que não é a boa mesmo assim finalizou e o goleiro Alain conseguiu defender aos oito minutos quanta coisa já aconteceu com oito minutos do segundo tempo viu George isso é como eu eu estava falando o segundo tempo já mil por cento e a gente começa a notar uma postura onde o Petrolina não por opção mas por questão do Retro vai se fechando mais e começa a não atacar tanto não ficar tanto com a bola achou o seu gol é verdade não vai se expor tanto o Retro tem um poderio ofensivo maior um repertório de ofensividade maior e por isso vai ficando mais com a bola até aqui mas vamos ver se esse Petrolina diferente do primeiro tempo quando retomar a bola vai fazer de maneira consciente vai conseguir acionar bem os seus jogadores o dos Santos o Emerson Galego e o Akauan para puxar contra-ataque o Akauan que acaba de sofrer essa falta bola que pertence a Féria Sertaneja e nossa audiência não para de crescer já são quase 15 mil dispositivos conectados fornece o like se inscreve só os inscritos podem mandar mensagem em nosso chat vamos terminar o dia hoje com 95 mil só depende de você torcedor que está acompanhando você que torce para o Retro para o Petrolina muito obrigado pela tua participação é o começo do segundo tempo na TV FPF Bruno oi Lucas jogadores do Retro foram para o conhecimento vale até lembrar tivemos duas mudanças de cada lado no intervalo e do Petrolina também maravilha Edson Lucas Thailson ele contra o Vinicinho está bem avançado agora o Edson Lucas e o Vinicinho segue marcando ele que abriu o placar para o Petrolina e a bola passou Luizinho para empatar o jogo saiu bem Alan acabou falhando por ali o Igor Tavares o Luizinho tinha posição legal ele foi tentar driblar o goleiro Alan que saiu nos pés do atacante do Retro o Alan entrou na partida no intervalo e já tendo que participar efetivamente o arqueiro da Fé da Sertaneja daqui a pouco a gente vai rever esse lance dois detalhes sobre esse lance no Abla primeiro Thailson faltou muito disso no primeiro tempo o jogador quebra as linhas chama o adversário para ir atrás dele faz a finta e essa inversão de jogo também Luizinho estava apagado no jogo e tentar pegar essa defesa do Petrolina nessa virada de campo é muito interessante porque acaba criando uma situação de um para um no caso do Luizinho melhor ainda porque ele aproveitou as costas do Igor Tavares para receber essa bola e tentar finalizar do Santos João de Deus abriu o Acauã vem no contra-ataque o Petrolina Acauã divide e foi melhor na jogada o Jean desce em velocidade o Retro Romulo jogou com Hadsley Luizinho ele contra o Igor Tavares Luizinho o cruzamento ela passa e vai se perder pelo outro lado Thaílson conseguiu evitar a saída Edson Lucas contra o Vinicinho entrou na área fez o levantamento afastou Igor Tavares Acauã completa e olha onde está o Dunkler esse é o zagueiro do Retro que já participa no campo de ataque Geron tentou o Giva cortou o Maílson e ganha o Acauã é ligeiro é veloz o camisa 7 ele toca no meio do Santos de novo com o Acauã melhor agora para o Guilherme Paraíba que conseguiu ficar com ela jogo muito mais aberto na segunda etapa e o Retro perdeu a sua referência no jogo que era o Fernandinho tem que saber também como a Fênix responde sem o seu camisa 10 e o Renan Giva o Kiko chega toma bem na bola limpo o camisa 5 do Petrolina e sai bem para o jogo boa jogada do volante do Petrolina só que agora está sem ajuda ele mais uma vez faz o giro e chama Acauã não tem para quem passar o Acauã e acabou desarmado é diferente de como vinha fazendo no começo da segunda etapa o Petrolina começa a repetir alguns erros do primeiro tempo é a falta desse jogo apoiado a equipe retoma a bola mas na hora de contra-atacar é sempre um jogador muito isolado ninguém passando são poucas tabelas criadas e aí fica muito difícil de finalizar quando você pega a linha defensiva do Retro de frente 13 minutos do segundo tempo Renato Henrique na entrada na entrada da área bateu para o gol ela foi na rede pelo lado de fora finalização forte do Renato Henrique ela foi na rede pelo lado de fora chegou com perigo o Retro George Lucas isso e de uma forma que vinha chegando também no primeiro tempo sempre aproveitando essas costas do volante com jogadores por ali no primeiro tempo a gente tinha apenas um atleta fazendo isso pelo Retro era o Fernandinho que revezava com o Hasley agora a gente tem dois o próprio Hasley e o próprio Fernandinho também e isolado na esquerda o Thaísson e você deixa seu like e se inscreve vamos terminar o dia com 95 mil inscritos só depende do torcedor pernambucano vai mudar nesse momento são mais de 16 mil aparelhos conectados com a gente e agora a falta é em cima do Jean chamou falou viu Lucas daqui a pouco Luiz Fernando na equipe do Retro vai mudar de novo o Vinícius Bergantin Romulo esse é Hasley Luizinho toca mais atrás Jean volta com Luizinho Hasley foi bem no lance o Brandon para tomar e o Brandon imediatamente pediu alteração já botou a mão na coxa o volante do Petrolina o Anderson Luiz Marques para a partida se foi mesmo muscular não vai ter também condição de ficar em jogo o volante do Petrolina que faz um belo jogo Jorge ele tem uma característica muito semelhante da do Kiko que é ser esse jogador que reforça muito bem a frente das águas esses volantes do Petrolina não são jogadores que tem boa saída de jogo mas que somam muito quando a gente fala de poder defensivo quando estão em campo e aquilo que a gente vinha falando também no primeiro tempo o Brandon sente o Chris sentiu também no primeiro tempo goleiro do Petrolina e a diferença o Retro tem 4 jogos até aqui na temporada esse é o 5º o Petrolina está indo para o 3º ainda então os jogadores não estão ainda na sua melhor condição física e também claro vão se entrosando em campo então leva essa superioridade aqui para o Retro até aqui por ter mais jogos na temporada vai mudar já já o Lucas confirma para a gente 16 minutos desse segundo tempo Hadley fez o giro e foi agarrado a falta para cima dele amarelo para o Kiko camisa 5 que agarrou o Hadsley um alô para o Pedro Carvalho Caio Barcelos Edson Silva José Durval o Leonardo o Leonardo de Arruda também conosco dizendo que não era para tirar o Fernandinho o Fernandinho sentiu tá Leonardo só para explicar a você no intervalo o Lucas Vasconcelos trouxe a informação a gente tem agora a terceira mudança no Retro mas o Fernandinho foi por uma questão de lesão problema físico do Fernandinho e agora vem muitas mudanças me confirma viu Lucas isso eu vou confirmar vou confirmar uma por uma foram duas alterações na equipe do Petrolina outras duas alterações na equipe do Retro vamos começar pela equipe do Retro saiu o Giva com a camiseta de número 9 e saiu o Luizinho com a 7 entrou o Mascote com a 19 e daqui a pouco eu confirmo o outro agarro que entrou na equipe do Retro beleza maravilha o Retro tem falta para fazer a cobrança entrou o Kevin Rosas também no Petrolina a gente vai atualizar o torcedor 17 minutos da etapa final 25 minutos fez o gol do jogo que vai dando a vitória ao Petrolina mas o Retro quer um empate Jean o levantamento na segunda trave ela vai para fora vamos com calma Lucas a gente está colocando na tela também o Luiz Fernando entrou saiu o Luizinho o Franklin Mascote também está em campo o Giva que deixou o gramado isso foram essas as duas alterações na equipe do Retro daqui a pouco eu confirmo as outras duas alterações na equipe do Petrolina deu para ver que o Kevin Rosales foi uma delas o lateral esquerdo equatoriano está em campo o goleiro Alain está caído e você pode falar Jorge falar primeiro sobre o Retro que a gente já tem confirmado o Luiz Fernando peça por peça é um jogador de lado recém contratado da equipe do Retro chegou essa temporada vai para o lugar do Luizinho que estava um pouco apagado no jogo jogador que estava pelo futebol goleano tem passado pelo Catanduva de São Paulo também e a entrada do Franklin Mascote conhecida da torcida do Retro está no clube desde 2022 entre idas e vindas chegou a marcar 3 gols no campeonato pernambucano do ano passado é esse atacante que até aqui vem perdendo vaga para o Giva mas tem uma qualidade muito interessante com a bola no pé não fica tão preso na área é ainda mais móvel com o Giva e eu acredito que o Bergantin colocando ele agora tenta dar mais movimentação a esse último terço de ataque da equipe da Fênix e agora é o goleiro Alain que está caído aos 19 minutos do primeiro tempo lembrando o Cris começou o jogo agarrando pelo Petrolina mas passou mal no primeiro tempo caiu 4 vezes no gramado e no intervalo acabou não aguentando deixou o campo e o goleiro Alain está na partida ele que está caído também agora o camisa 12 do Petrolina faltam menos de 100 inscritos para a gente chegar aos 94 mil aproveita que o jogo está parado se inscreve deixa seu like só os inscritos podem comentar em nosso chat oi Lucas então só confirmando a alteração saiu o João de Deus com a 9 e entrou o Kevin Rosales com a 25 o Iago camiseta de número 21 chegou a ficar aqui rente a linha lateral só que o William Lima a princípio desistiu da substituição e só entrou o Rosales no lugar do camiseta de número 9 João de Deus maravilha então foi a única mexida do Petrolina nesse momento entrou o Kevin Rosales e saiu o João de Deus camisa 9 20 minutos passados da segunda etapa mais de 16 mil dispositivos com a gente muito obrigado e o cartão amarelo para o Kiko camisa número 5 confirmado para você Thaylson Edson Lucas fez o passe Thaylson de novo o levantamento a bola está viva dentro da área e sai do gol o Alan para ficar com ela e vem tendo muita liberdade pelo lado direito da equipe do Petrolina Thaylson além de ser um jogador que quebra linha sempre está buscando essa inversão trazer do lado esquerdo que é o lado dele para a direita hora para encontrar o Luiz Fernando que pode chegar com ponta fechando ou o Mascote também que está por ali pela área o Renato também que é um jogador que tem muita presença de jogo aéreo ofensivo o Mascote que está de volta aí ao retrô ele e o Giva são os maiores artilheiros da história do clube cada um com 13 gols e o Mascote está em campo na vaga do Giva e agora uma falta mais dura em cima do Emerson Galego na frente do assistente e o cartão para o Edson Lucas cartão bem aplicado carrinho forte para cima do Galego chegando a 22 minutos você que chegou agora Vinicinho fez o gol do jogo logo no início da etapa final o Petrolina abriu o marcador o Luiz Fernando também que entrou no retrô na base ele passou pelo Taboão da Serra e também pelo São Bernardo de São Paulo no profissional defendeu equipes do interior de São Paulo e por último o Democrata de Minas Gerais o Franklin Mascote está com 27 anos é baiano revelado na base do Tiradentes no retrô teve uma ótima média em 2022 e no primeiro semestre de 2023 ele marcou 13 gols em 21 partidas o Franklin Mascote que entrou na vaga do Giva e o Galego segue sentindo vai deixar o campo de maca o Emerson Galego aqui o Marlon está participando o Gabriel Recife o Ivanildo Santos o Eduardo o Rico Marques a cada um de vocês meu muito obrigado passamos dos 17 mil dispositivos conectados muito obrigado pela sua audiência a gente vai ver essa falta agora cobrada pelo Petrolina do Santos na cobrança na perna canhota ele fez o levantamento saiu do gol para ficar com ela o goleiro Paulo Ricardo ele tentou sair jogando na velocidade conseguiu ficar com ela o Luiz Fernando e o carrinho do Igor Tavares mandando a bola para fora Bruno já já o Lucas fala e aí o passe errado do Romulo é a primeira participação do Kevin Rosales ele acabou perdendo Hadsley Edson Lucas Thailson abriu o espaço ele arrisca para o gol com desvio e a bola vai para fora teve desvio no Raiká é escanteio para o Retro essa era mais difícil o Alan não ia chegar na bola é escanteio para a Fênix na cobrança Renato Henrique o levantamento afasta Maílson ela vai sobrando com o do Santos que também entrou bem no jogo participativo o camisa 20 na perna canhota do Petrolina Emerson Galego está de volta chama Igor Tavares esse é o Rosales o Equatoriano faz o passe Igor Tavares dentro da área tocou para o meio chega bem para afastar o Guilherme Paraíba tem contra-ataque o Retro Hadsley colocou na frente e aí sofreu falta o Kiko jura que não fez a falta mas está marcada e pertence ao Retro e esse tem que ser o estilo de jogo do Petrolina se vai esperar o Retro vir se vai botar duas linhas de quatro no meio campo e não pressionar essa saída de bola quando retomar tem que ter velocidade e tem que atacar em conjunto a gente viu a primeira tabela do Petrolina no jogo boa construção entre o Emerson Galego e o Igor Tavares faltou um capricho nessa conclusão e quando tomou o contra-ataque está ali o Kiko e o Breno para matar essa jogada Luiz Fernando sentiu Jean o Lucas vai confirmar o levantamento Hadsley volta pode falar viu Lucas Emerson Galego deve ser substituído sentindo bastante dores mas ainda em campo e na direita o Luiz Fernando conseguiu evitar a saída ou não a bola acabou passando pela última linha TV FPF Bet Nacional futebol pernambucano passa por aqui deixa o like e se inscreve só os inscritos podem comentar em nossa transmissão faltam menos de 50 para a gente chegar nos 94 mil e o Emerson Galego está caído de novo não deve também permanecer em campo Jorge isso não fez uma partida onde foi destaque ofensivamente apesar de ter tido a D ter dado a primeira finalização do Petrolina na partida mas ajudou muito defensivamente tanto ele quanto o Acawan tem essa característica são jogadores de velocidade né de puxada de contra-ataque mas quando não chegam nessa puxada de contra-ataque reforçam muitos laterais recompondo para marcar pelos lados e você pode receber as novidades do futebol pernambucano no seu WhatsApp é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto esquerdo da tela e o Fabiano entrou no jogo né Lucas isso o Fabiano com a 18 entra na partida no lugar do Emerson Galego com a camiseta de número 11 e agora recompõe mais o meio campo o William Lima coloca o meia o Fabiano vinha sendo titular na última partida no lugar do Eduardo entra né e chega para reforçar essa linha de quadro que agora passa a ter o dos Santos ele o próprio Fabiano o Kiko e o Brendan Rosales que está com a bola jogou no ano passado a Série A2 pelo Ibis está no campo agora para o Petrolina esse é Rômulo Hadsley Petrolina vai conseguindo um grande resultado fora de casa Jean inverte o jogo esse é o Guilherme Paraíba toca mais atrás com Dunkler Hadsley na direita bom passe Luiz Fernando novo cruzamento Taylson de cabeça espalma Alan Taylson de cabeça o Alan pulou e espalmou essa bola e mais uma finalização de quem é o destaque do retrô não só no segundo tempo mas na partida também muito bem o Taylson jogador que mais vai criando finalizações pelo lado da equipe da Fênix a bola parada pode ser crucial na cobrança o Edson Lucas tenta pressionar o retrô mas o Petrolina é guerreiro e vai segurando um ótimo resultado vai mudar já já tem alteração Edson Lucas jogou para a área o desvio na primeira trave do Franklin Mascote a bola foi para fora estamos vendo aí o Kiko vai deixar o jogo camisa 5 e vai entrar o número 15 que é o Elia e Ceará a gente já confirma para você Elia e Ceará com a 15 e o Kiko que já tinha cartão amarelo deixando o campo William Lima agora começa a se preocupar mais com sua reposição sabe o que vai contra-atacar e sabe que num contra-ataque pode dar espaço para o retrô também então tira o Kiko que é esse jogador de mais pegada que faz geralmente aquela famosa falta tática de matar a jogada do adversário para colocar outro jogador que possa fazer isso também e tenta o Petrolina e tenta o Petrolina com o Acawan é guerreiro no jogo o Acawan corre o tempo inteiro o camisa 7 do Santos já passou pelo futebol pernambucano já passou pelo futebol pernambucano inclusive no retrô ele jogou na equipe azulina em 2020 e 2021 ano passado ele era o camisa 10 do Sergipe o experiente Fabiano aqui o do Santos faz o cruzamento e a bola com ele Fabiano faz o passe Acawan no cruzamento Paulo Ricardo para ficar com ela tem pressa o goleiro da Fênix Rosales roubou na bola o camisa 8 do Petrolina que finaliza para fora é o Brandon que faz um bom jogo o Brandon mas dessa vez se empolgou hoje isso e como eu vinha falando o jogador tem essa característica muito semelhante com o Kiko não tem esse refino com a bola no pé no jogador de construção é mais de defender mas junto ao Kiko faz um papel muito importante de resguardar essa defesa da equipe do Petrolina falando sobre o Retro de fato um segundo tempo muito mais incisivo da equipe da Fênix apesar de estar atrás do placar e quando a gente percebe uma mudança nesse esquema tático do Bergantino vai você vamos ver o Luiz Fernando na área e aí a boa proteção agora do Raiká para ganhar o tiro de meta pode completar só para completar a gente sabe que o Petrolina está mais participativo no jogo levando perigo também mas a gente vê um o Retro construído de forma muito mais rápida a partir do momento que o Bergantino muda o seu esquema tático tira o Franco sai do 4-3-3 cria o 4-1-4-1 com o Romulo como o único volante e aí coloca Renato e Radzler como um mês ali atrás dos volantes do Petrolina e aberto o Taílson pela esquerda e pela direita o Luiz Fernando o Rodri Souza está aqui esse Akauan joga muito mesmo não sei porque de vez em quando ele vai para o banco de reservas o Thiago Dias o Thiago Matheus o André TV está aqui participando está quase impossível ler todas as mensagens e vem Akauan passou pelo Dunkler e na sequência esqueceu a bola todo mundo conectado deixa o like e se inscreve a meta é terminar o dia com 95 mil inscritos já passamos de 94 um alô para o Cláudio Bezerra tem também o Carlos aqui participando o Beni o perfil do Alface também está com a gente muito obrigado a cada um de vocês Radzler tocou na frente Raikar conseguiu tocar na bola e na sequência mandou para longe Radzler Edson Lucas tentou o chuveirinho na área Renato Henrique rapaz o Alain agora deu um susto no torcedor do Petrolina acabou soltando uma bola fácil mas na sequência conseguiu pegar de volta e essa jogada onde a bola passa cruzando pela área do Petrolina está sempre acontecendo primeiro no segundo pau encontrou o Thaísson saindo da direita para a esquerda e agora do meio para a direita encontra sozinho o Renato quase quase que assusta toda a torcida do Petrolina o Alain informação com você Lucas Bruno lembrando que esse é o terceiro confronto na história de Petrolina e Retro e caso esse resultado se concretize da Feira Sertaneja será a primeira vitória dentro de todos os confrontos esse é o terceiro confronto na história é um empate uma vitória da equipe do Retro e esta vai ser a primeira vitória da equipe da Feira Sertaneja maravilha e a finalização vem para o gol Paulo Ricardo dificuldade para sair do Retro a bola bateu no Hadsley que não estava nem esperando a bola e na sobra a finalização do Fabiano Paulo Ricardo jogou para escanteio por muito pouco não teve a lei do ex com o Fabiano na Arena de Pernambuco você vê a bola bateu no Hadsley e o Fabiano finalizou e o Paulo Ricardo jogou para escanteio escanteio já cobrado e começa a ter mais ousadia no jogo do Petro a gente tinha visto uma construção que resultou no escanteio no momento em que 5 jogadores estavam na taca a gente não tinha visto isso em nenhum momento no primeiro tempo e não só ocupando espaço mas tabelando passando criando triangulações e agora também de uma forma onde a equipe vai pressionar essa saída consegue retomar e finalizar até que uma das chances mais perigosas do jogo do Santos Fabiano vão trocando figurinhas por ali e o cruzamento do Fabiano é mais um escanteio depois do gol do Petro Lindo esse é o momento que a equipe consegue mais ficar no campo de ataque o do Santos entrou bem o Fabiano participando agora está em busca do segundo gol o time sertanejo inegável a gente tem que dar um mérito também a mexida do Wini a entrada desses jogadores mudou demais o jogo do Petro Lindo e aqui o levantamento para a área o último toque foi do Acauã oi Lucas daqui a pouco na equipe do Retro Moisés com a 15 daqui a pouco tem Moisés Ribeiro no Retro camisa 15 Hadsley Moisés quer volante Dunkler Edson Lucas Edson Lucas esse é o Taylson fez o passe no meio afasta Maylson e Jorge a qualidade do jogo principalmente no segundo tempo quando a gente vê a saída do Rômulo com a 5 e a entrada do Moisés com a 15 é um jogo de uma equipe que foi vice-campeã do ano passado vice-campeã duas vezes consecutiva melhor dizendo o Retro e o Petrolina que fez a sua melhor campanha no estadual ficando na terceira colocação então o equilíbrio é até de certa forma mais esperado num jogo como esse já já você fala Jean Mudou E entrou aí o Moisés Ribeiro na vaga do Rômulo valeu Lucas Ele com a bola Jean De novo Moisés Ribeiro já participando do jogo ele joga com Luiz Fernando faz uma barreira próximo da área o Petrolina e o Retro não vai conseguindo passar A tabelinha do Edson Lucas mas a falta antes que pertence a equipe azulina E só pra falar Sobre o que você vinha falando antes sobre essa igualdade essa qualidade pelo menos no papel tanto de Retro quanto de Petrolina Retro atual vice-campeão estadual Petrolina que fez um ótimo estadual ano passado chegou a SEMS e a gente consegue ver isso pelo menos no segundo tempo aqui equipes que vão fazer uma trocação bem justa até aqui não vai tentando finalizar de qualquer jeito vão construindo e vão fazer no segundo tempo bem mais movimentado do que foi o primeiro a bola parada pode ser crucial 38 minutos da segunda etapa Hadsley ele faz o levantamento desvio de cabeça do Guilherme Paraíba a bola foi pra fora estamos chegando a 20 mil dispositivos conectados com a gente é muito torcedor nos acompanhando fornece o like e se inscreve nossa meta de hoje é terminar o dia com 95 mil inscritos obrigado ao Júlio César ao Denis ao Adriano Rodrigues o Davi o Paulo Ricardo que está participando o Thiago Matheus muito legal a participação de vocês hoje nesse domingo é muita gente ligada e vem na correria Luiz Fernando contra dois ele erra o passo no meio afastou o Brandon Luiz Fernando tenta o cruzamento pra área afastou Maílson Edson Lucas Moisés com Dunkler Jean esticou bom passe Hartley fez o passe rasteiro conseguiu afastar dali o Raiká 39 e meio dessa segunda etapa Jean faz mais um cruzamento a lança do gol pra ficar com ela vai tentando agora alçar bolas na área tem o Franklin Mascotti tem o Renato Henrique dessa vez o Alan saiu bem do gol e conseguiu fazer uma ótima reposição pro Fabiano sofrer a falta Georgi isso volta a ficar congestionado essa intermediária do Petrolinas e a equipe da Fera Sertandes fechando muito bem a gente via que o Retro conseguia fazer essa quebra de linhas com o Thaylson o Thaylson parou de ser acessado pela esquerda o jogo começa a ficar mais por aqui pelo lado direito com o Luiz Fernando e falta um pouco do que eu vinha falando do que foi a jogada que foi o primor do Thaylson até aqui quebrar essa linha e inverter o jogo o Luiz Fernando tem que fazer isso também pra tentar criar uma situação de um pra um já chegamos a 40 minutos da segunda etapa gol do Vinicinho vai dando a vitória ao Petrolina Luiz Fernando Moisés Ribeiro faz o passe Thaylson Renato Henrique mascote consegue afastar Thaylson Moisés recua Edson não vai dando chance pro Leonan entrar em campo mais um conhecido do futebol pernambucano que atuou no Santa Cruz tem que ter uma característica muito parecida com a do Edson Lucas inclusive os dois podem jogar juntos o Leonan jogou o que é muito ofensivo também chegou a atuar como ponto esquerdo no Santa Cruz pois é bem lembrado e aqui tenta sair pro jogo Petrolina o Anderson Luiz Marques marca falta em cima do Elias Ceará camisa 15 TV FPF Bet Nacional futebol pernambucano passa por aqui vai deixando o like e se inscrevendo esse é o último jogo desse domingo ontem no sábado o Sport venceu o Santa Cruz por 2x1 hoje o Central fez 3x2 pra cima do Flamengo de Arco Verde e Náutico e Maguari empataram em 0x0 nos aflitos o primeiro 0x0 da competição 42 o Anderson Luiz Marques marca falta em cima do Renato Henrique já já o Lucas Vasconcelos vai passar o tempo dos acréscimos daqui a pouquinho estamos com 42,5 Edson Lucas Moisés o Capitão Jean tentativa de tabela foi bem o Rosales pra ficar com ela tentativa de sair com o Acauã ela sobra com o Petrolina mas o Hadsley já retoma o passe Luiz Fernando e aí teve falta anteriormente para o Retro o Anderson Luiz Marques viu que não teve vantagem as duas equipes não tem mais mexida pra fazer George e aí a gente pode entrar também num efeito do que é o comecinho da temporada as equipes vão se estagnando os jogadores já começam a sentir fisicamente principalmente os que estão desde o começo do jogo o caso do Edson Lucas que já não está aparecendo tanto o caso do Hadsley também que já está tentando fazer criações de jogadas tão inspiradas do mesmo de uma forma a equipe do Petrolina mas que ainda tem uma preocupação maior se defender o André Gil está aqui parabéns pela transmissão lá em Caruaru valeu na cobrança Renato Henrique na perna canhota ele jogou essa bola na área o desvio essa bola está viva e a finalização do Taylson foi muito para o alto e se perdeu longe da meta do goleiro Alain o Demetrios está com a gente o Juan Guilherme o Barros que está conosco é um resultado gigante para o Petrolina e muito bom também para o Central que vai dormir aí na terceira rodada da competição com o líder mesmo se o Retro ainda empatar o jogo ninguém vai ficar com 100% de aproveitamento Jorge isso a liderança vai dormindo em Caruaru por enquanto e bom resultado para o Petrolina também destacar que o Petrolina até aqui tinha uma derrota onde fez um jogo muito bom contra o Sport um jogo razoável contra o Maguari fez um bom segundo tempo contra o Maguari mas não um bom primeiro tempo e agora volta a se reencontrar apesar de ter ido um primeiro tempo abaixo ter sofrido bastante mas jogou do seu jeito soube se defender vem sabendo ocupar o espaço de contra-ataque do Retro agora nessa segunda etapa e se leva esses três pontos para a Petrolina volta muito mais motivado com certeza um aú para o pessoal em Garanhuns é a mensagem aqui do Antônio Barros aqui vamos chegando aos 45 já já a placa do quarto árbitro quantos minutos vai acrescentar o Anderson Luiz Marques desce o Retro tentativa com o Edson Lucas e aí o Brandon que faz uma excelente partida teve uma hora que ele botou a mão na coxa que parecia que ele não ia aguentar ficar em campo mas continua firme e forte o Camisa 8 da Féria Sertaneja e teremos mais 8 minutos de acréscimos Jorge Lucas no primeiro foram 12 mais 2 e agora já temos mais 8 de acréscimos na segunda etapa e é isso 20 minutos de acréscimos pelos meus cálculos aqui uns 110 minutos de futebol neste finalzinho de domingo Rosales Igor Tavares faz a tabelinha com Rosales Rosales entrou pra isso fazer essa dupla na esquerda com o Igor Tavares do Santos fez a finta e ganha a imensa manual que pertence ao Petrolina e que partida do do Santos duas finalizações era isso que faltava no Petrolina no primeiro tempo tanto dele quanto do Elias Carioca entrou bem também do Rosales do Emerson Galei começou a aparecer mais na segunda etapa alguém se apresentar de forma inteligente e conjunta pra puxar esse contra-ataque Rosales faz o cruzamento a bola fica em posse do Retro tem pressa a equipe de Camaragibe na esquerda tá Ilson ele vai levando a bola ia sobrando com o Franklin Mascote a falta marcada e o cartão amarelo para o Elias Ceará camisa 15 volante do Petrolina e fica pendurado agora o Elias porque o segundo cartão dele na competição já tava amarelado oi Lucas então Bruno Nobla falando um pouco sobre o que tá se passando nos bancos de reservas no banco de reservas da equipe do Retro todos os jogadores estão sentados o técnico Vinícius Begantin tá bem calmo por ali conversando com seu assistente técnico já no banco da equipe do Petrolina todo mundo muito agitado inclusive o próprio técnico William Lima 47 minutos da segunda etapa tem falta para o Retro e o dos Santos aí que a gente elogiou ele é natural de Fortaleza no ano passado atuou pelo Nova Venecia tem 25 anos o dos Santos que entrou muito bem no jogo na cobrança Renato Henrique o experiente atacante do Retro que já foi também até artilheiro do campeonato Pernambucano a torcida retrô retrô na arena agora sim tá autorizado Renato Henrique faz um levantamento para a área afastou Maílson a sobra do Jean e a finalização para fora vai se segurando e conquistando um grande resultado Petrolina Jorge Lucas um segundo tempo que foi muito diferente do que a gente acompanhou na primeira etapa é muito diferente no quesito da prática a gente claro espera mais o Retro essa posse de bola é o papel da equipe que tem mais poder ofensivo até aqui a gente sabia que o Petrolina vinha se fechar nesse jogo mas na primeira etapa o Petrolina se fechou mas sem puxar contra-ataques sem ter essa puxada de contra-ataque para aproveitar os espaços do Retro de forma inteligente o William Lima conserta isso muito bem no intervalo a entrada do Santos ajuda bastante o Retro até vamos ver esse ataque Rosales de fora da área bateu para o gol completa Jorge isso e só para completar o Retro foi até um pouco mais rápido mais incisivo nesse segundo tempo mas aproveitar bem essas chances vai também no mérito do Petrolina conseguiu se fechar bem na boa partida do Ricardo do Maílson do Kiko do Kiko e do Brendan também que a gente elogiou bastante e vem o Taílson ele colocou na frente Elias chega por ali na cobertura e dá o chutão estamos com mais de 21 mil dispositivos conectados um grande jogo que você acompanha em São Lourenço da Mata na Arena de Pernambuco estamos com 49,5 deixa o like e se inscreve falta pouco para a gente alcançar a marca de 95 mil inscritos no nosso canal Guilherme Paraíba Luiz Fernando Moisés Ribeiro faz o giro e joga mais atrás com Dunkler Hadsley no mano a mano fez a finta tentou o cruzamento com a perna canhota o Maílson vai lá no alto e tira mais um um gigante no jogo o Maílson Fabiano na bola chega a rouba do Taílson e ganha a falta para o Petrolina e o cartão amarelo para o Luiz Fernando número 11 do Retro o Leonardo Silva está por aqui segue o líder torcedor do central que está empolgado o Adil está conosco o Leandro Bonfim o Romulo Lira pessoal do central está chegando para acompanhar o jogo também secaram bastante aqui o Retro e o Náutico hoje após a vitória contra o Flamengo de Arco Verde o Antônio Dias também com a gente o passe errado do Hadsley mas houve falta em cima do Camisa 21 Gean Hadsley Renato Henrique de longe tentou o cruzamento o mascote está brigando contra dois por ali Luiz Fernando ela sobra o Retro vai tentando o que pode para empatar o jogo Guilherme Paraíba Moisés Ribeiro Thaylson toca mais atrás o Retro vai rodando com paciência mas não encontra espaço na defesa da Fera Sertaneja Edson Lucas no levantamento desvio para fora o desvio de cabeça me pareceu que foi o zagueiro Guilherme Paraíba que já estava como centroavante você vê na imagem o Alain vamos pedir o replay Edson Lucas jogou essa bola na área e o Franklin mascote de cabeça quase empata o jogo 52 minutos da etapa final gigante o Petrolina vai conquistando uma vitória fundamental na competição a primeira em 2024 e contra o Retro que marcou quatro gols na estreia e também na segunda rodada Fabiano Petrolina quer segurar a bola nesse campo de ataque e o Fabiano está em impedimento será que ainda vai dar para o último ataque do Retro 52 e 40 o Anderson Luiz Marques prometeu o jogo até os 53 Dunkler mandou para frente e afasta Igor Tavares pede o final de jogo o banco do Petrolina Jean no momento em que o Anderson Luiz Marques aponta o centro de campo o Petrolina vence a primeira no campeonato pernambucano de 2024 e conquista a primeira vitória na história contra o Retro grande vitória do Petrolina foi de casa resultado final na arena de Pernambuco um Petrolina zero para o Retro o gol marcado pelo Vicinho com quatro minutos da segunda etapa Jorge Lucas grande jogo na arena e o Petrolina consegue a primeira vitória na competição e coloca o Retro com a sua primeira derrota no campeonato isso não é um jogo que muda o campeonato até aqui a gente tem um Retro 100% um Petrolina que vinha capengando teve uma derrota na primeira rodada jogando bem um jogo bem mais ou menos na segunda rodada contra o Maguari mais um empate e agora retoma sua vitória mostra que quer brigar bastante para chegar nessa segunda fase nesse mata-mata um detalhe também é falar como foi pegado esse jogo a gente teve um primeiro tempo de pouca inspiração ofensiva onde a bola passou muito mais pelo pé do Retro o Retro voltou muito mais ofensivo no segundo tempo a mudança do Bergantin que proporcionou isso foi a entrada do Taylson para mim foi muito bem no jogo mas o Petrolina também voltou de uma forma diferente se no primeiro tempo só se defendia não conseguia contra-atacar proporcionou um futebol inteligente nessa segunda etapa contra-atacando avançando com mais jogadores e aí conseguindo achar seu gol por meio da bola parada você vai vendo os atletas do Petrolina esse é o Brandon que fez um grande jogo também o camisa 8 é até algo para a gente debater nesse final de transmissão quem foi o melhor em campo vai ser uma dúvida aí quero saber do pessoal também nos comentários pode mandar a sua mensagem para falar quem foi o melhor em campo você tem seu voto Jorge Lucas com certeza eu ia destacar o Taylson que foi muito bem pelo lado do Retro mas vou ficar dar esse prêmio para quem venceu a partida vou ficar com o Brandon muito entrega terminou o jogo os 90 minutos sempre se entregando ajudou bastante essa linha defensiva do Petrolina formada pelo Vinicinho Maílson o Raiká e o Gotarvares portanto volta para o camisa número 8 o Brandon muito bem defensivamente no jogo hoje e teremos entrevista nesse final de jogo o Lucas Vasconcelos o nosso repórter está se posicionando por ali você segue deixando o like e se inscrevendo só os inscritos podem comentar no nosso chat já somos mais de 94,3 mil inscritos vamos terminar o dia hoje com 94,5 vamos simbora se inscreve aí para acompanhar esse pós-jogo com a gente a gente vai esperar daqui a pouquinho o Lucas Vasconcelos para falar com alguém do Petrolina enquanto isso o professor Eduardo está mandando mensagem o Dilson Macedo e com você Lucas Vasconcelos então Bruno estou aqui com o homem do jogo o jogador que fez o gol da primeira vitória do Petrolina no campeonato pernambucano Beto Nacional 2024 Vinicinho que gol importante e uma vitória mais importante ainda boa noite parabéns pela vitória boa noite agradecer a Deus primeiramente pelo esse gol e pelo grupo que precisava muito dessa vitória graças a Deus a gente teve três jogos executivos fora de casa e agora descansar que quinta-feira tem mais e só agradecer a Deus pelo jogo de hoje que a entrega do grupo não deixou de correr não deixou de lutar e graças a Deus eu honrou a gente com essa vitória como tem sido pra você esse início de pernambucano você é volante está jogando improvisado na lateral direita o Dene e o Ronaldo estão machucados e você está conseguindo se doar na posição que não é a sua principal e conseguindo ajudar o time com vitórias sim, sim o grupo é jogado pra isso a gente fala o treinador contrata um que faz a função eu estou indo lá fazendo a função bem e graças a Deus também honrando e com o gol de hoje saindo com essa vitória Vinicinho muito obrigado parabéns pela vitória e sucesso no campeonato pernambucano obrigado valeu Bruno Noblar valeu Jorge Lucas por aqui fim de papo os jogadores do Petrolina seguem comemorando aqui a primeira vitória do campeonato pernambucano Beto Nacional 2024 já os jogadores da equipe do Retro já estão todos nos vestiários a vocês eu deixo o meu abraço e até a próxima se Deus quiser valeu Lucas Vasconcelos valeu a gente está se organizando aqui pra gente aparecer no estúdio o Lucas Vasconcelos falou com o Vinicinho autor do gol da vitória do Petrolina Lucas Vasconcelos muito obrigado pela tua participação o Lucas é comentarista aqui da TV FPF e também é repórter hoje foi o primeiro jogo do Lucas aí na TV FPF Beto Nacional como repórter valeu Lucas obrigado boa volta pra casa aí pro nosso querido Lucas Vasconcelos polivalente também da TV FPF Beto Nacional fim de papo na Arena de Pernambuco a gente vai passar pra vocês também os melhores momentos do jogo você que não acompanhou o primeiro tempo que a gente foi até quase 60 minutos porque o goleiro Cris acabou passando mal o goleiro do Petrolina e aí na segunda etapa entrou o Alain você já confere agora os melhores momentos da partida e o Jorge Lucas vai fazer a análise do jogo isso aí estamos na primeira etapa Jorge isso o primeiro tempo foi todo o retrô né Nablá mas a gente falava muito sobre essa lentidão do retrô em criar em conseguir passar do Petrolina que se fechava muito bem também muito por causa da falta da LK que tá suspenso um jogador que traz muita qualidade pra essa saída de bola da equipe da Phoenix e aí a gente fala também sobre como o retrô conseguiu atacar no primeiro tempo com o Fernandinho e o Hadley sempre aparecendo atrás dos volantes do Petrolina mas aí o Fernandinho sente sai no intervalo o Petrolina que fazia o primeiro tempo bem abaixo no quesito ofensivo mas é bem defensivamente volta pro segundo tempo muito mais organizado e praticando um futebol inteligente contra-atacando muito bem né e aí vai da entrada do dos Santos né que ajuda bastante nessa construção e logo no comecinho do segundo tempo a equipe consegue achar o gol com o Vinicinho e aí entra Fabiano também entre o Rossales né que reforçam muito essa puxada de contra-ataque né o retrô até consegue criar de forma mais rápida nessa segunda etapa e consegue ser muito mais incisivo quando o Bergantino muda esquema de jogo formam 4-1 4-1 Romulo torna-se esse volante depois o Romulo deixa o campo pra entrada do Moisés Hasley vira o meia do lado do Renato Henrique e aí abre o Thailson e o Luizinho depois entra o Luizinho o mascote torna-se centroavante isolado ali o retrô começa a criar de forma muito mais rápida assim principalmente pelo Thailson ser esse jogador que quebra linhas né até então na primeira etapa o retrô conseguia chegar apenas com finalizações do Fernandinho e cobranças de falta do Jean consegue quebrar essas linhas pisar dentro da área e finalizar na segunda etapa mas aí também tem o mérito do Petrolina que se fecha muito bem aí a gente vai vendo também o gol do Vinicinho e eu só queria citar aqui o gol do Vinicinho quem cabeceia pro meio foi o João de Deus eu tinha ficado com dificuldade de enxergar quem tinha sido porque tinham dois jogadores na bola o Maílson tá ali logo atrás mas é o centroavante o João de Deus que toca pro meio e o Vinicinho vai fazer esse gol aí que você tá vendo que é o gol da vitória do Petrolina isso e a gente consegue analisar a partir do João de Deus e dá praticamente a mesma análise tanto pra Emerson Galego quanto pra Kaan os outros atacantes foram jogadores que não apareceram tanto ofensivamente mas que ajudaram muito na marcação e aí tá o destaque do João de Deus uma participação direta no único gol da partida e o gol da vitória do Petrolina e aí Geoge enquanto a gente tá mostrando os melhores momentos daqui a pouco a câmera vai pegar a gente no estúdio mas acompanhem os melhores lances do jogo aí que o segundo tempo principalmente foi muito agitado você já viu aí até bola na trave do Retro com o Thaylson e o Retro que pressionou até o final teve essa grande chance aí o Luizinho tentou driblar você já pode ver que é o Alain no gol no primeiro tempo foi o Cris e no segundo tempo foi o Alain e o Alain evitou aí esse gol de empate do Luizinho tentou passar pelo Alain que saiu muito bem nos pés do atacante da Fênix de Gamarajib Geoge eu tenho duas perguntas pra fazer uma sobre o Retro e outra sobre o Petrolina que eu acho que é muito bom a gente citar primeiro sobre o Retro de maneira alguma a gente pode colocar a responsabilidade do time em apenas um jogador mas o Fernandinho não voltou pro segundo tempo e na sua visão a equipe sentiu essa ausência do principal jogador tecnicamente falando isso sente essa ausência não só pelo técnico eu tinha falado que o Fernandinho tinha sido um dos poucos jogadores que tinha finalizado pelo lado do Retro nessa primeira etapa mas também pela referência da experiência a gente sabe que o Fernandinho tem esse papel de liderança na equipe do Retro e sem ele em campo os jogadores acabam perdendo alguém pra poder guiar pra trazer o time pra campo pra tentar deixar o time mais tranquilo a gente vê algumas marcas de ansiedade na equipe durante a partida algumas finalizações precipitadas e afobadas e a equipe com certeza sente bastante quando esse jogador tão experiente deixa o campo sobre o Petrolina o que eu queria perguntar é que na temporada passada o Petrolina teve um início de campeonato muito difícil Petrolina veio pegar no Breu a partir da quarta quinta rodada teve uma sequência muito forte e aí conseguiu se classificar pras quartas de final eliminar o Santa e chegar na semifinal até ser eliminado contra o Sport então também pro torcedor da Férias Sertaneja que viu os dois jogos eu vi muita gente já comentando assim Petrolina não venceu nem o Sport nem o Maguari já é um time que vai brigar pra cair de maneira alguma quem olhar pro elenco do Petrolina sabe não só da manutenção dos jogadores do ano passado você passou isso durante toda a transmissão é quase o mesmo time completamente né do Alain que entrou no segundo tempo pro Vinicinho pro Raikai Maílson a defesa é toda completa o Emerson Galego que jogou a Série D pelo Santa tá de volta o Petrolina então é um elenco muito forte do Petrolina é um dos times que sem dúvida vai tá brigando aí pra quem sabe chegar na quarta de final quem sabe até a semifinal novamente então de certa forma não poderia ter aquele desespero todo com as não vitórias nos primeiros dois jogos contra o Sport e o Guari isso e um detalhe que eu falei durante o jogo é apenas o terceiro jogo do Petrolina contra o Retro que já tava indo pro quinto jogo num ritmo muito forte a gente tem que lembrar que o Retro disputou pré-Nordestão contra o Confiança uma equipe muito qualificada contra o Juazeirense também uma equipe muito forte e isso com certeza faz toda a diferença mas o principal o Petrolina conseguiu do ano passado pra cá fez uma manutenção no elenco que é muito difícil de fazer a gente tem um mercado assediando jogadores tentando trazer os seus jogadores que foram destaque no campeonato e conseguindo fazer essa manutenção somada com o Ilha e tem um elenco que já tem essa familiaridade com o que é o Petrolina como joga com certeza o time soma muito pro campeonato se a gente for olhar no papel pelo menos no papel não só no campo a gente sabe que o Petrolina é um dos elencos mais competitivos até aqui sem dúvida produção a gente já consegue colocar a classificação na tela nesse final de domingo a gente vai tentar confirmar pra ver se a gente coloca a escalação ainda não maravilha mas a gente passa aqui pelo menos como ficou a primeira parte da tabela o Central vai dormir na liderança nessa terceira rodada mesmo com o jogo de amanhã que é entre Afogados e Porto a gente vai ter aí o Central terminando na liderança da competição essa terceira rodada porque não pode mais ser alcançado Central tem nove pontos o Náutico é o segundo com sete pontos e o Retro com a derrota fica com seis pontos fica Retro com seis em terceiro Santa Cruz e Sport quatro e quinto respectivamente também com seis pontos conquistados na sexta posição agora o Petrolina sobe com essa vitória e termina aí a terceira rodada pelo menos nesse momento está na sexta colocação com quatro pontos conquistados Jorge Lucas isso e a gente vai começando a esmiuçar como vai ser pelo menos o caminho de algumas equipes no campeonato a gente sabe pelo Central da forma que atuou entrando em campo que é uma equipe muito cascuda muito organizada com muitos jogadores experientes Pirambu Zé Arthur Murilo Rangel que fez ótima partida na primeira rodada e é uma referência técnica dentro de campo e o próprio Moacito também que a gente conhece já bem demais aqui no futebol pernambucano dispensa comentários Retro a gente viu uma equipe que nas duas primeiras rodadas entregou uma média de gols incrível oito gols oito gols uma média de quatro gols para o jogo tem esse lado esquerdo que é um ponto muito forte Fernandinho Giva que vem com uma crescente muito boa desde a série D do ano passado para cá tem o Edson Lucas também que é um destaque a gente tem que lembrar DNA Retro tem um DNA do Retro e foi um destaque na série B do Vitória na campanha de acesso do Vitória então ele é qualificado também a gente teve uma atuação abaixo hoje mas é normal existe a questão da oscilação teve o Fernandinho que sentiu ali também e claro que influencia bastante também e a gente vai começando também a observar esse Petrolina que vai tendo uma sequência muito mais cascuda mas que também tem um elenco que consegue suportar essa pressão maravilha maravilha Jorge Lucas tem muita gente acompanhando ainda mandar um abraço aqui para o Adriano Oliveira o canal Kel está participando conosco o Mozart Mota está dizendo aqui Central Eterna Paixão Matheus Rodrigues o Elton Santana também está com a gente muito obrigado a cada um de vocês deixa o like e se inscreve só os inscritos podem mandar essa mensagem se você quer que seu nome seja lido aqui na nossa transmissão então se inscreve porque é muito importante no meio de semana Jorge Lucas com muita calma eu vou passar aqui porque a gente já tem rodada primeiro a nossa terceira rodada do Pernambucano termina nessa segunda-feira a gente teve sábado o clássico entre esporte e santa que o esporte venceu por 2x1 você vai vendo na tela hoje você acompanhou com a gente Central 3 Flamengo de Arco Verde 2 com o mando do Flamengo Náutico e Maguari protagonizaram o primeiro 0x0 da competição nos aflitos e na Arena de Pernambuco Retro 0 Petrolina 1 amanhã Vianão 8 da noite tem Afogados e Porto e aí pela quarta rodada pra gente passar os próximos jogos o Retro vai encarar o Santa Cruz o próximo jogo com o mando de campo Tricolor e o Petrolina vai ter a sua partida contra o Afogados o jogo do Retro tá marcado quarta-feira 8 da noite e o Petrolina recebe o Afogados às 7 da noite na quinta-feira jogo que claro você vai acompanhar com a gente na TV FPF Bet Nacional Jorge Lucas foi um prazer estar contigo saudade de você bom lhe ver por aqui e bom fazer jogo com você muito obrigado sempre um prazer Bruno Abla a gente se encontra fora da federação mas fazer jogo com você também eu tava com muita saudade valeu valeu Jorge Lucas valeu torcedor pernambucano muito obrigado olha eu ainda não vi os números finais da transmissão mas teve um momento que a gente bateu mais de 21 mil dispositivos conectados então isso pra gente é muito bacana muito obrigado pela sua audiência volta a dizer nesse pernambucano nessa primeira fase são 22 jogos transmitidos pela TV FPF Bet Nacional estamos aí encerrando a terceira rodada amanhã tem mais jogo e você vai acompanhar muita coisa com a gente lembrando que o campeonato é 100% transmitido seja pela TV FPF seja pelo canal Gold ou a TV Globo que iniciou sua jornada ontem na transmissão do pernambucano no clássico entre esporte e Santa Cruz forte abraço pra você Jorge Lucas agradecer demais a produção da TVI que nos ajudou o Vaguinho o Renilson o Wilson todos os câmeras lá na Arena de Pernambuco e a gente agradece porque amanhã tem mais uma transmissão e eu tô esperando você pra Afogados e Porto TV FPF Bet Nacional futebol pernambucano ele passa por aqui e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.